Olá pessoal, boa tarde. Estamos retomando com a programação do nosso Quarto Aspas Norte. E agora a gente vai ter aqui uma palestra com a professora Daniele Barros Silva Fortuna. A Daniele vai fazer uma fala para a gente. Deixa eu pegar aqui, eu estou cheio de arquivos de programações e tudo. A palestra da Daniele intitulada Fanzines e Publicações Independentes para a Divulgação da Ciência e Contra o Negacionismo Científico. Só pelo tema a gente já vê que vai ser uma fala muito instigante. Então, vou apresentar aqui para vocês a Daniele. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, Campus Paulo Freire, lá na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. A Daniele é doutora em Ciências, no Programa de Pós-Graduação do Ensino de Biociências e Saúde, da Fiocruz. Ela é Mestra em Ciências, no Programa de Pós-Graduação em Informação, Comunicação e Saúde. Ela é especialista em Ensino de Biociências e Saúde, especialista em Análises Clínicas e Gestão Laboratorial, licenciada em Ciências com Habilitação em Biologia, pela UNEB. E ela é coordenadora de alguns projetos, do projeto CIART, da Jogoteca, da UFSB, projeto Cartosini, Divulcovits, esse eu não vou saber falar, vou deixar para ela falar depois, Epicovits, eu também não vou saber falar. A Daniele também é membro do Laboratório Ateliê de Educação Popular em Saúde, LAEPS, docente colaboradora da Liga Acadêmica de Medicina Preventiva e Social. E a Daniele, eu sei que ela também é artista, faz quadrinhos, fanzines, ela tem uma atuação múltipla, é uma artista multifacetada, e vai falar um pouco hoje sobre o seu trabalho de pesquisa, seu trabalho artístico, então está aí com a gente a Daniele. Oi, Daniele, boa tarde. Boa tarde, que alegria te receber aqui no Aspas, espero que eu tenha falado direitinho aí o nome dos seus projetos, eu me embananei aí um pouquinho, me desculpa. E é isso, né? Satisfação de receber aqui, e a palavra é sua, qualquer coisa você me dá um toque, porque eu estou aqui fazendo um suporte técnico aqui da sala, tá? Tá certo. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, eu peço, Rafael, que você bote minha apresentação aqui, por favor, na tela. Estou um pouquinho com a voz meio rouca, mas acho que não é problema não. Se eu só ajustar o tamanho aqui do slide, acho que está bom, sim. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui na, tentar colocar na tela maior, só um minutinho. Pronto, acho que agora ficou melhor. Ficou bom. Gente, então, boa tarde. Meu nome é Daniela Barros, como o Rafael me apresentou. É uma honra estar aqui nesse evento tão importante na nossa área de quadrinhos, cultura pop e área acadêmica. Eu estou falando da Bahia, de Teixeira de Freitas. Estamos em pleno São João. Eu até brinquei com o Rafael, não sei se eu vou ter audiência dos meus conterrâneos, porque aqui nessa época a gente tem tradição, né? De festa, uma hora dessa meus amigos e amigas estão aí curtindo nos arraiaus, né? Mas eu espero que o pessoal assista essa fala, o pessoal aqui da Bahia possa assistir depois. E quem está aqui com a gente, eu agradeço estar acompanhando. Como o Rafael disse, o tema que a gente vai bater um papo aqui hoje é sobre a potencialidade dos fanzines e das publicações independentes na divulgação da ciência e também contra o negacionismo científico. Eu tenho trabalhado com fanzine na área de educação, de forma geral, não só fanzines, né? Os jogos, história em quadrinhos e várias atividades lúdicas diversas nas áreas de ciência da natureza, de biociências e saúde. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais focada nos ines, mas eu vou acabar tangenciando essas outras estratégias lúdicas que a gente está trabalhando, né? Em prol da ciência, gente. Então, vamos lá. Eu separei minha fala em alguns tópicos, né? Primeiro eu vou situar, né, conceitualmente um negacionismo científico, mas eu vou falar bem rápido sobre divulgação da ciência, ensino de ciências e alfabetização científica, educação popular e zines e publicações independentes. algumas palavras sobre o negacionismo científico, né? A gente ainda vive num contexto de pandemia, embora o que a gente vive hoje, graças às vacinas e tantos avanços de várias ordens, a gente já está em um outro momento, mas a gente vive ainda na pele uma coisa muito real e muito atual, né? Das consequências do negacionismo científico, que não é um movimento, não é uma prática nova. Esse termo negacionismo, tal como a gente entende hoje, ele começou a ser amplamente utilizado, principalmente pelo historiador Henry Russo, quando ele se referia àqueles grupos de pessoas, né, que negavam o holocausto da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Só que existem muitos movimentos de negacionismo, e eles são geralmente financiados por grandes corporações. Na área da saúde, por exemplo, existem muitas linhas de pesquisa que, há décadas que têm se debruçado nas pesquisas sobre o negacionismo da vacina, por exemplo. Então, agora está sendo muito discutido, mas é um tema que já tem muitas décadas de discussão e de pesquisa, né? E, de acordo com a Ana Morel, esse movimento, ele está relacionado ao crescimento da extrema-direita no mundo. Então, é uma linha de pensamento ideológica que tem crescido nessas últimas décadas. Nesse contexto de pandemia, a gente viveu situações paradoxais, né? Ao mesmo tempo que a gente viveu avanços na ciência, na tecnologia, na comunicação, enfim, parcerias acadêmicas, científicas, soluções tecnológicas, a gente também vive a questão humana, né? Dos retrocessos, da falta de conhecimento, das fake news, enfim, vários problemas. Então, a gente viveu e vive agora movimentos conspiratórios, pseudociência, notícias falsas, isso tudo sempre existiu, como eu falei, né? E são temas de grande complexidade. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não reduzir essas questões em simplesmente culpabilizar ou afirmar que é só apenas falta de informação ou falta de conhecimento, porque é um problema que ele tem várias dimensões e é estrutural. Minha fala não é esse tema, então aqui é só uma breve pontuação, mas é importante destacar que há uma bibliografia extensa sobre o tema, né? Quando você vai buscar pós-verdade, movimento antivacina, fake news, existe uma grande bibliografia sobre o tema, só que eu não vou me debruçar aqui, eu estou dando só uma... Gente, eu vou ter que fechar a janela porque está um barulho de fogos muito grande aqui. Então, como eu disse, né? O negacionismo tem que ser visto como um problema que a gente veja para além da questão de uma mera falta de informação. E existem algumas motivações subjetivas, né? Esses tópicos que eu trago aqui foi adaptado do doutor André Rabelo. Então, eu vou comentar alguns deles, né? Um tópico que eu gosto de começar é a questão ideológica, né? Esse sistema de crenças. Então, muitas vezes, a pessoa, ela tem uma negação da realidade, das evidências científicas, porque ela contrapõe a ideologia com a evidência científica. Então, enquanto a produção científica existe uma lógica interna dentro de uma cultura científica com suas metodologias, enfim, seus protocolos, muitas vezes, a pessoa simplesmente contrapõe uma lógica, né? De cultura científica com sua ideologia. Ah, eu penso assim e assim, como se fossem algo equiparável, né? Um outro ponto são os conflitos de interesse. Você vê a pessoa pegar uma evidência científica e contrapor com algo que, para ela, é muito prejudicial, ou para o grupo, né? Ou para a coletividade. Prejuízos econômicos corporativos é um exemplo. Então, quando você pega aquele falso dilema do fica em casa, né? Que surgiu no começo. A gente vê hoje que ficar em casa naquele contexto seria determinante para conter a onda, para achar a curva, aquela coisa toda que, hoje em dia, todo mundo já sabe. Mas existe uma resistência muito grande de parar, nem que fossem os 15 dias iniciais, com a coisa do que, ao invés de trazer, né? Aquele respaldo dos governos para poder manter as pessoas em casa, ajudar as empresas a manter os funcionários em casa, ficou aquele dilema que se tornou uma guerra ideológica e a questão científica, ela ficou em segundo plano. Então, a gente viu, principalmente na Europa, na Itália, o quanto que a transmissibilidade de uma nova doença, que não havia nenhum tipo de imunidade, como ela se espalhou rapidamente e a consequência que deu, né? Tanto que, como o exemplo do prefeito de Milão, que falou que Milão não pode parar, teve que se retratar e voltar atrás, mas aí já tinha sido muito, então, um conflito de interesse, né? O outro ponto é a mentalidade conspiratória. Então, já existem pessoas que têm uma tendência a ter uma mentalidade assim. E eu estou falando alguns tópicos aqui, eles são, muitas vezes, até complementares, né? Como a religiosidade, né? Não estou falando de religião A ou B. Muitas vezes, motivações dogmáticas que têm a legitimidade da pessoa que é a, vamos dizer assim, líder naquele local, naquela religiosidade, ela legitima. Então, se determinada pessoa que é importante naquele credo fala, olha, a máscara causa hipóxia, a máscara faz mal. Então, isso acaba gerando uma reverberação muito grande naquele grupo, né? E as pessoas têm medo de transgredir, elas têm medo, muitas vezes, de uma punição divina, tem a questão da auto-vigilância, do controle daquele grupo. Então, há um drama muito grande entre razão e religiosidades, né? O outro ponto também é a identidade pessoal. Muitas vezes, a pessoa acha que tem uma postura do contra, mostra que ela tem mais sabedoria, ela tem a opinião dela própria e ela não é massa de manobra. A gente viu muito isso aqui no Brasil. Então, muitas vezes, a pessoa quer reafirmar aquele pensamento e fecha os olhos para tudo. O outro ponto é a identidade social, que tem a ver até com o tema das religiosidades, né? E outros que eu já citei, que é uma identidade de grupo. Então, às vezes, a gente vê isso em grupo de WhatsApp. Aquele grupo traz, às vezes, você vê que uma pessoa trouxe uma notícia falsa, você não quer, às vezes, contrapor, gerar um desprestígio, uma rejeição do grupo, você se cala ou então aceita e repassa. Então, esse é outro, né? Você tem aquela sensação de pertencimento, você se identifica e aí isso acaba reforçando. E o último tópico, existem outros, né? Mas, para fechar aqui, é uma questão de defesa do psiquismo mesmo, né? Então, quando Morel cita Freud, ela fala assim que, muitas vezes, é uma negação e distorção de uma realidade que é indesejável e dolorosa. Então, muitas vezes, a pessoa não está preparada para suportar. Então, quando a gente fala de negacionismo e da importância de uma educação científica, não se trata apenas de informar ou educar. A gente tem que lembrar, como eu falei, existem aspectos multidimensionais, psicológicos, sociológicos, culturais, religiosos, políticos, de classe social, de algoritmos. Então, é bem complexo, né? E aí, para falar também algumas palavras sobre a divulgação da ciência, que é um tema que eu acho que alguma das coisas positivas que essa questão pandêmica trouxe foi a importância da discussão da ciência, da divulgação científica. Então, eu trago aqui uma breve conceituação, de acordo com o Santos 2018, que fala da difusão científica, né? Que ela se divide... Existem outros quadros teóricos, esse aqui é o que eu trouxe para situar a minha fala, né? Então, ela se dividiria em duas classificações, a comunicação ou disseminação dentro de uma lógica do público especialista, que é feita intra e extra-pares, e tem aquela divulgação científica que é ampla para o público em geral. Essa primeira, que é a divulgação entre pares, né? Ela está dividida em periódicos científicos, eventos científicos. Já a divulgação científica para o público em geral, né? Ela está dentro da arte, da cultura, está dentro das palestras abertas, do material comunicacional, dos jogos, do conteúdo, rádio, TV, novelas. Essa divulgação é como a ciência aparece nessas manifestações culturais, enfim. Então, essa difusão científica, ela acontece tanto em contexto formal como em contexto não formal de ensino. Eu, como bióloga licenciada, né? Eu sou formada em biologia, trabalho na área da educação, com mestrado na área de informação e comunicação em saúde, como o Rafael falou. Eu tenho esse referencial teórico, que é da área de ensino de ciências e da alfabetização científica. Mas a minha fala poderia se enquadrar em outros recortes teóricos, né? Eu venho trabalhando com o ensino de ciências, que é a área formal, a alfabetização científica, que também engloba o ensino de ciências, a divulgação científica, a cultura científica, que aí engloba tanto o formal quanto o não formal de ensino, e também a alfabetização midiática, que é quando a gente aprende a aprender. A gente vai aprender a pesquisar, a diferenciar as fontes, distinguir o que é falso e verdadeiro. Então, a gente tem que aprender algumas ferramentas para a gente conseguir driblar essas notícias falsas que muitas vezes se camuflam, né? De verdadeiras. Então, na área do ensino de ciência, a gente tem um quadro de pesquisas, né? Que são muito importantes. Quando a gente fala, por exemplo, de alfabetização científica, seria a gente pensar em um nível de cidadania mesmo, né? A compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, para que qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão ou cidadã possa discutir, dar sua opinião, porque a gente só consegue opinar de verdade quando a gente sabe, entende minimamente aquilo que a gente está falando. Então, é importante que desde as primeiras séries, né? A gente tenha uma compreensão da natureza, das leis, de aspectos éticos, políticos, que envolvem, né? entender que a ciência não é neutra, não é uma prática social, política, econômica. Então, existem esses elementos que precisam ser ensinados e compreendidos por qualquer pessoa, desde a mais tenra idade. Então, é outro ponto que a gente discute nessa área de ensino de ciências e alfabetização científica, é a importância das pessoas entenderem as relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade, meio ambiente, compreender os benefícios e também as consequências, né? Para que não só possamos opinar, mas também tomar decisões conscientes, né? E, como eu falei, a gente sempre vai estar aprendendo e a gente tem que aprender, aprender, porque a gente, ao longo da vida, a gente nunca para de aprender e as coisas mudam, né? Eu trouxe aqui nessa imagem uma espiral da cultura científica para mostrar como elas estão ligadas, né? A produção e difusão da ciência, né? Que é aquela, a primeira que eu falei, que é aquela produção de conhecimento científico entre pares. Tem o ensino de ciências e a formação de cientistas, né? Que envolve cientistas, professores e estudantes. Tem a espiral no nível 3, que é o ensino para a ciência, que aí já vai envolver uma área de ensino não formal. E a divulgação científica, que envolve jornalistas, cientistas, que é uma informação científica para toda a sociedade. Então, envolvendo todos esses aspectos que eu falei. Então, a alfabetização científica, ela é fundamental. Eu estou falando isso, gente, por quê? Porque não adianta eu falar de fanzine sem trazer essa importância da alfabetização científica e como o fanzine se encaixa nessa prática social científica. Então, a alfabetização científica significa tanto aprender ciências, como aprender a fazer ciências, que envolve conhecer metodologias e também aprender sobre ciências, né? E aí, muitas vezes, quando eu estou não só em sala de aula ou numa prática de extensão, em qualquer espaço, ou até batendo um papo num bar, no supermercado, uma pessoa pergunta, né? Por que você gosta tanto de trabalhar com arte na ciência? Ou com ciência na arte, enfim. Na minha perspectiva, a educação, a gente tem que olhar para ela como uma prática social, né? De qualidade. Então, para mim, interessa não só ir em sala de aula, né? Compartilhar minha aula e voltar para a minha casa. Fiz, não. Eu penso numa educação de qualidade em que eu esteja comprometida a fazer uma educação crítica, que desenvolva a autonomia dos alunos, que eles desenvolvem a cidadania de uma forma ampla, a conscientização sobre os temas, não só o tema que eu estou trabalhando, naquele componente curricular, mas da vida, né? Esses temas que extrapolam. Então, tem o Jirocos, ele propõe o desenvolvimento para que a gente pense uma educação de qualidade de pedagogias críticas que informem, que energizam, que inspiram, que capacitam e promovam trocas e diálogos críticos. Inclusive, nesse texto, ele cita a arte e os funzinhos, né? Eu tinha esse texto aqui, eu ia ler um trecho, mas para não ficar muito longa a minha fala, eu vou, eu não vou ficar pegando muito no detalhe. E uma das linhas teóricas e práticas que eu tenho trabalhado ao longo desses anos é, uma delas é a educação popular, mais especificamente, a educação popular em saúde, né? E aí, trazendo uma fala de Ana Moreira sobre, eita, os fogos aqui, São João, sobre o negacionismo na pandemia da Covid-19, ela traz um trecho aqui, né? Os governantes empenhados em negar a gravidade da doença, que sabem das consequências nocivas dos seus atos, ocupam a posição distinta daquela de um trabalhador informal, por exemplo, que não tem condições de colocar em prática o isolamento e acaba minimizando os perigos da doença. São diferentes maneiras de não ver o que está acontecendo, que trazem efeitos distintos. E aí eu trago essa fala, né, da Ana Moreira com a frase do Paulo Freire, que ele fala, seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então, a gente está vivendo isso, né? A gente precisa de uma educação, de uma alfabetização científica que é calcada nos aspectos políticos, nos aspectos sociais, nos aspectos amplos, né? Porque a vida não é dividida em caixas, em áreas de conhecimento. Então, para que a pessoa faça uma leitura do lugar dela no mundo e ela compreenda os interesses dos outros, vamos dizer assim, das grandes corporações, né? Faça o interesse dela enquanto cidadão. Existem várias estratégias que a gente viu acontecendo de grupos sociais frente à pandemia, de enfrentamento, inclusive na Rocinha, nas periferias de grandes e pequenas cidades, de pessoas que tinham essa consciência e que buscaram estratégias, não só cobrando o poder público, mas as próprias pessoas se organizando para combater a pandemia e também em busca de políticas públicas, né? Continuando e fazendo um paralelo, essa charge aqui é no período da revolta da vacina, que aconteceu em 1904, né? Tem um trecho aqui de Ana Morel. O elitismo e o colonialismo presentes na constituição das ciências modernas são fatores que colaboram para distanciar e gerar desconfiança em parte da população. Para trazer um exemplo da área da saúde, mencionamos a revolta da vacina em 1904, no Rio de Janeiro. Mais do que um episódio precursor do negacionismo, tal acontecimento demonstra como as políticas de saúde são distantes das classes populares, excluídas tanto de condições de vida dignas, quanto do debate sobre os cuidados com seus corpos. Então, nessa época, Oswaldo Cruz, o então secretário de saúde, ele não conseguiu estabelecer um diálogo com a população e, junto com a polícia médica, invadiu os espaços, as casas, para poder instituir à força as ações sanitárias que as ações em si eram necessárias, mas a maneira e a falta de diálogo e autoritarismo marcaram e geraram o que a gente chama de revolta da vacina e traz aí a importância do diálogo e da educação popular com o público. Então, enquanto os negacionistas profissionais ganham força entre a população, a gente precisa dialogar com quem tem dúvida. E aí a gente concorda com a Morel quando fala que as ações educativas em saúde, que são postas em práticas por profissionais de saúde, movimentos sociais, professores, têm um papel fundamental, né? Dialoga com iguais e diferentes. Então, são ações educativas que buscam favorecer transformação dos conhecimentos científicos em cultura, em prática, na realidade das pessoas, trazendo os questionamentos das realidades diferentes, vividas, né? E também os saberes populares para a própria ciência. E aí eu trago alguns questionamentos, né? Se nossas práticas educativas dialogam de fato com a população, se as nossas práticas são apropriadas pelos grupos. Eu, recentemente, de uns anos para cá, minhas práticas pedagógicas têm sido demandadas por grupos de professores e coordenadores indígenas, por mulheres, idosos, grupos de movimentos coletivos de mulheres negras. Então, eu pergunto, né? Como é que está esse diálogo, né? São práticas essas pedagógicas autoritárias ou dialógicas? Porque muitas vezes a gente faz nosso trabalho, a gente vê por aí as pessoas citam frases de efeito, citam Paulo Freire, mas na prática não há nem tempo para o diálogo. Uma prática dialógica, ela requer tempo. Quando você não tem tempo, você acaba impondo, né? E a outra questionamento é se considera a realidade das pessoas, seus saberes, suas culturas, seus determinantes sociais da saúde, né? Então, eu deixo aqui para a gente pensar. Então, quando a gente pensa, né? Numa educação para a saúde, como a gente trabalha o fanzine, os jogos, os quadrinhos, nessa perspectiva da educação popular, a gente pensa em contribuir para ajudar ou auxiliar a população a compreender as causas da doença e que ela se mobilize para superar os desafios em uma perspectiva mais ampla, tomando como ponto de partida os seus saberes prévios, né? E estabelecendo uma troca de saberes, juntando o popular com o científico, sem hierarquizar, né? Então, nesse contexto, os fanzines têm sido apropriados nas práticas educativas e dialógicas em diversos lugares do país. E o que são os fanzines, né? Eu acho que muita gente que está aqui me ouvindo já deve saber o que é, mas para quem não sabe, né? Eu vou conceituar brevemente. O nome fanzine é uma ligação de dois termos, que é o fanatic e magazine. O fan, fanatic, de fã em alguma coisa, e o sufixo zine, que é de magazine, que é de revista. Na revista é do fã, fã em alguma coisa. Então, eu sou fã em poesia, vou fazer meu fanzine em poético. Sou fã em quadrinhos, vou fazer meu fanzine em quadrinhos. Então, é isso. Alguns autores, como o Gazi András e o Elidio Santos Neto, eles dizem que a origem dos fanzines são remotas, né? Na história. Desde as actas diurnas romanas, cartas copiadas no Renascimento. Então, não há um consenso na literatura de qual é o surgimento do zine. Mas a gente sabe que no Brasil, até onde se sabe, né? O primeiro fanzine que se tem registro é o Ficção, de 1965. E aí, o fanzine, ele também se aproxima do jornal operário, né? As fotocopiadoras tornaram a produção dos fanzines mais baratas, né? Já temos muita produção de fanzines na área educativa, na área educacional. Na área da ciência, a gente tem bastante também, várias iniciativas, eu coloco aqui algumas capas de fanzines criadas nessa, na nossa área. Então, os zines são publicações independentes, feitas de formas amadoras, artesanais. Alguns têm um... Eu chamo amadora, mas não é para falar de uma forma depreciativa de forma alguma. Existem fanzines profissionais, existe esse termo, né? Mas eu digo amadoras de amor mesmo, até. São impressas por técnicas diversas que fica a critério de quem vai criar, liberdade criativa total. A autoria e o processo da produção do fanzine é de responsabilidade de quem está criando, seja uma pessoa sozinha ou um coletivo, né? E é da natureza dos zines não ter meta, a finalidade lucrativa. Então, a pessoa que vai fazer o zine, ela vai criar a ideia, a concepção, ela vai coletar as informações, vai gerar o conteúdo, vai diagramar, vai, porventura, fazer as ilustrações, tirar as fotos, montar o zine, paginar, divulgar, distribuir, trocar. Então, uma das principais características do fanzine é a liberdade de expressão, é a experimentação, é a criatividade, né? Então, eles podem ser impressos, podem ser digitais. Geralmente, quando são impressos, ele tem uma tiragem reduzida. Então, como eu estava dizendo, a origem do zine, ela não é muito, ela é difusa, mas ela se tornou popular, o fanzine, no movimento punk, nos anos 70. Então, enquanto uma mídia alternativa, de grupos independentes, marginalizados, né? Para trazer a visão do faça você mesmo, da literatura, da moda, de uma contestação ao sistema, o que estava ali, no status quo. O zine, ele é consequência da descentralização, descentralização da informação, principalmente em virtude da evolução do maquinário industrial ao longo do século XIX. Então, para quem é do meu tempo, por exemplo, né? Que pegou o surgimento ali, o mimeógrafo, a fotografia, todo esse desenvolvimento tecnológico, máquina de escrever, impressoras, que a gente chama de xerox, né? Na máquina de fotocopiadora, ele encontrou, assim, o seu auge, né? Porque a gente poder reproduzir o fanzine e fazê-lo circular é, assim, uma coisa mágica, né? Então, o Buzanelo fala que o zine, ele ampliou a forma de acesso às obras e criou uma linha teno entre escritor e leitor, artista e receptor, e oportunizou todo mundo também a ser criador. Então, o fanzine acontece muito. Quando a pessoa vê um zine meu, fala assim, nossa, mas eu também posso fazer o meu? Claro, na verdade, a minha proposta enquanto professor, artista, é justamente essa. Não é eu mostrar meu zine e só falar do meu zine, não. É fazer oficinas de zine para que as pessoas criem o zine delas e elas possam fazer oficina de zine onde ela estiver e ir levando a semente para onde ela for. Então, vou mostrar alguns exemplos, né? De fanzines etnobotânicos, são fanzines sobre plantas, relação da humanidade com as plantas, enfim. Aí tem alguns exemplos aqui de oficinas elaboradas na UFSB, na UNEB. Aqui foi uma oficina solicitada por um grupo de coordenadores e educadores indígenas no contexto da pandemia. Então, eu não tinha dado ainda a oficina na pandemia e o pessoal falou que queria. Meu Deus, como é que vai ser uma oficina virtual? Como é que vai ser isso? Eu já tinha feito oficina virtual antes da pandemia, porque na UFSB a gente trabalha com metapresencialidade, que já tinha algumas atividades assim. Só que, na questão da pandemia, eu fiquei com receio se ia dar certo, se as pessoas teriam resistência, e deu muito certo. E a gente teve a oficina virtual, aí eu deixei para que eles criassem depois e me mandassem depois se quisessem. Eles mandaram as fotos. Então, aqui são as fotos. Eles escolheram o tema, então seria fanzine sobre medicina natural, ervas e raízes em tempo de pandemia, coronavírus nas aldeias. Então, eles quiseram aprender a fazer fanzine para abordar esse tema. Ervas medicinais e Covid-19. Então, eles que escolheram o tema e se apropriaram. E vão fazer, já estão fazendo, o uso da linguagem do fanzine com os alunos deles, o que é lindo. O bom do fanzine que me apaixona é que o zine você pode experimentar tamanhos. Por exemplo, aqui a gente tem imagens de fanzine, o faterzine do Valdir e da Luísa Ramos, que é um zine do tamanho A4 até um zine pequenininho. Eu tinha separado aqui, mas eu nem vou pegar na minha bagunça para não me atrapalhar. E tem o micro zine, que você pode fazer um zine de mão, que eu vou mostrar detalhes aqui adiante. Então, você pode inovar no tamanho, na textura, na capa. Aqui, por exemplo, tem zines com capa vazada, em que eu usei costura, tecido. Eu fiz o cubozine também. Zine que abre como se fosse uma janela. A gente coloca plantas. Então, tem essa coisa atávica, essa coisa do contato com os materiais, com o papel, com os objetos que você queira brincar, utilizar de uma forma que é único. Aqui foi uma oficina de micro zines. Então, veja o tamanho do zine. Dá para ver na palma da mão. Então, foi feita num evento de biologia da Uneb. E a gente pode fazer, como o nome já diz, tanto o tema poético, individual de cada um, como na área da ciência da natureza, que é o que eu puxo mais. Então, aqui mais fotos no micro zine. Aqui é o cartozine. É um projeto nosso que envolve o universo do livro cartoneiro com o universo dos fanzinhos que tem esse nome cartozinho. Então, o livro cartoneiro, ele traz o cartom, que é o papelão, que é a matéria-prima principal do movimento cartoneiro, que não só valoriza o papelão enquanto a reciclagem em uma perspectiva socioambiental, mas também a figura das catadoras e dos catadores. E nesse movimento literário, de trazer a importância do livro. E aí a gente traz o fanzine junto com o livro cartoneiro fazendo o cartozine que não tem a figura do editor. Então, a gente faz o zine coletivo, todo mundo que é o editor, nessa visão de fanzine. Então, é o cartozine. Que, na verdade, é uma junção dessa visão muito fraterna do livro cartoneiro com o dos fanzines que eles têm uma interseção muito forte. Aqui mais algumas imagens do cartozine. Nessas oficinas, a gente tem usado um método espiral de oficina dialógica, que eu vou falar um pouquinho rapidinho, que aí a gente está... Eu compartilho esse método para professores que estejam me assistindo e que queiram se apropriar dessa metodologia nas suas práticas. Então, a gente... Aqui é a representação da metodologia, mas eu vou mostrar aqui no slide. Então, a gente... Toda a prática pedagógica, eu, na minha visão, na minha perspectiva teórica, ela tem que partir de questões do nosso contexto. Então, toda vez que a gente começa um trabalho, a gente parte de uma problematização das questões reais ali. Tanto de uma perspectiva local, global, aí a gente tem que trazer aspectos históricos, o conceito, para poder situar. Isso tanto na oficina cartozine, de quadrinho, de jogos, o que for. Então, aqui é esse momento de trazer a parte teórica e contextualizada. Num segundo momento, a gente já faz uma outra contextualização, que é uma familiarização e também inspiração para o tema que a gente está tratando. Então, se a oficina for de fanzine, aí a gente tem uma exposição. Se for uma oficina virtual, uma exposição virtual. Se for presencial, é ali. Então, eu levo o meu acervo de fanzine para que as pessoas vejam fanzines de tamanhos, de cores, de cheiros, de vários tipos diferentes de temas, para que elas se ambientem com aquela diversidade criativa, para que elas pensem como vai criar o delas. A gente tem aqui a By Cartozine, que é uma bicicleta itinerante com zines e cartozines que a gente leva nas exposições que a gente vai, que é da fanzinoteca do projeto. E tem a exposição de jogos também, que é da jogoteca. Então, a depender do tipo de oficina, a gente faz essa exposição que é para inspirar a criatividade. Num terceiro momento, é o fazer criativo, que é a hora da mão na massa. Então, se a gente está fazendo oficina de quadrinhos, a gente já falou lá na primeira etapa os elementos dos quadrinhos, a questão teórica, o tema que a gente vai trabalhar. Num segundo momento, mostrou os quadrinhos para que as pessoas se inspirem, agora vai fazer. Então, para o fanzine, para o jogo, é a mesma coisa. Então, o momento que todo mundo bota a mão na massa, desenha, recorta, cola. E aqui tem algumas imagens de oficinas que a gente fez na Uneb, na UFSB, no IFRJ, no IFES, em vários lugares do Brasil. Oficinas, dinâmicas de haqueforismo, produção das capas, é muito bom. No quarto momento, a gente tem o momento da socialização, que é a apresentação das criações, que é quando a gente socializa o processo criativo. Então, tudo que a gente cria durante a oficina, a gente compartilha com os outros. Lembrando que eu, sendo professora, eu sempre, eu não tenho posição hierárquica diferente. Eu, nas oficinas, eu crio junto com todo mundo. E eu vou até mostrar aqui um exemplo de um HQ que eu criei sobre, no contexto do coronavírus, eu falo isso porque em 2012, eu estava na primeira oficina de quadrinhos que eu fiz na vida. Foi durante a caravana da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz no Acre. E aí, eu estava dando oficina e tinha um tempo que eu não desenhava. Aí, uma aluna, era no ensino fundamental, eu, vamos, gente, vamos desenhar, todo mundo. Aí, o pessoal, ah, professora, eu não sei desenhar, eu estou com vergonha. Não, vamos desenhar. Aí, a aluna perguntou, mas você desenha? Aí, eu falei, ó, eu já desenhei, já tem um tempinho, mas tem um tempo que eu não desenho porque eu, ficou de lado. Ela, mas como é que a senhora fica falando para a gente desenhar se nem você mesmo desenha? E aí, eu me lembrei, nossa, meu Deus, ela tem razão, né? Então, fazendo a reflexão da minha prática, eu estava, assim, com o discurso dissociado da minha prática. Então, a partir daí, né, eu comecei a pensar, nossa, eu tenho que honrar o que eu estou dizendo, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que saber desenhar, mas pelo menos a gente tem que se propor a tentar ir a fazer. E eu sempre digo que no fanzinho não precisa a pessoa saber desenhar, ela pode fazer recorte e colagem, pode criar parcerias, pode fazer montagem, né? Enfim, usar fotografias, então, existe uma gama de possibilidade e assumir seu desenho também, né? Seja ele como for. Fanzinho é auto amor, a gente se encontra, a gente se aceita, é muito legal. Então, aí, eu passei a fazer também, né? E é muito legal porque nesse momento de socialização, a gente fala, né, nossas dificuldades, muitas vezes a gente se emociona quando vai criar, dependendo do tema, os desafios, como a gente superou, e de forma geral, as pessoas sempre gostam do resultado. Porque, para quem é meio pessimista, ah, não vai ser bom, não sei o quê, no final, olha assim, nossa, até que eu gostei. Porque cria-se uma expectativa tão grande que depois que relaxa o processo criativo e a gente vive uma lógica de um sistema educacional muito tenso com cobranças de prazo, com cobranças de produtividade muito grande. Quando a gente traz essa dimensão criativa, essa dimensão, né, de pensar ciência, de pensar conhecimento, produção de conhecimento, e muitas vezes o aluno fala, mas professora, a aula já começou, né? A gente está pesquisando e está, né? A gente já está ali produzindo conhecimento com arte e aí é muito bom, é muito gratificante e a gente, às vezes, só vai entender esse processo depois. Aqui eu vou mostrar rapidinho uma HQ que eu criei, né? A gente tem a frase que fala que a gente só consegue suportar a realidade com arte, né? Eu fiz essa HQ aqui, o algoz da pandemia, os meses passam, quem fica em casa tem medo, ela fala, né? Cuspindo na cara da outra, não preciso de máscara. E eu sigo no isolamento, porque é uma autobiográfica. Mas lá fora, muitos fingem que está tudo normal. Aí eu botei a frase, e daí? E daí? E daí? Pessoas trabalhando, né? Usando máscara e outras sem, só falando e daí? Enquanto muitos se aglomeram e celebram o nada existencial, na crise, parte de mim se vai e o que é essencial emerge. Porque muitos de nós, né? A gente perdeu muito nessa pandemia, muitas vidas se foram. E mesmo quem ficou vivo também morreu um pouco, né? A gente não é o mesmo do que a gente era. Em 2019, quando a gente entrou nessa pandemia, a gente não é o mesmo. A gente morreu um pouco também. Aí, a última página, né? Qual o motivo para celebrar? Tintin. Nessa época que eu fiz HQ, foi em janeiro de 2021. Mais de 200 mil mortes, luto, desemprego, fome, incertezas e sem vacinas. Então, tinha um bar na esquina aqui de casa que, enquanto a gente estava vivendo a UTI lotada, desemprego, incerteza, fome, sem vacina, sem nada, e as mortes aumentando, e um desgoverno total, as pessoas celebrando, gritando, e eu aqui em casa sem entender como, né? Eu não conseguia entender. Então, no fim, eu botei assim, percebi que, ao contrário do que muitos pensam e julgam, não tenho medo do vírus. Eu não tenho medo do vírus, eu tenho medo da ignorância humana. Aí, no final, botei em memória as mais de 200 mil vidas perdidas para ignorância humana, incompetência, egoísmo e politicagem. Então, aqui foi um HQ que eu fiz para botar para fora essa angústia, né? Bem, continuando, então, esse método, né? Tem um método da socialização. Eu acabei de socializar aqui uma produção. E a quinta etapa dessas oficinas é a avaliação. Seja ela no contexto formal ou não formal de ensino, é sempre bom nossas práticas, né? Na educação popular, a gente fazer uma reflexão para que a gente saiba o que a gente pode melhorar na nossa dinâmica, na nossa prática, na nossa abordagem. A avaliação propicia que a gente reflita sobre as limitações, os pontos fortes do trabalho, né? E dá os sinais para a gente melhorar. Muitas vezes, a gente faz oficina, desenvolve uma prática e depois a gente vai fazer um relato de experiência, uma forma de artigo, por exemplo. E aí, às vezes, você vê lá o pessoal, bota, fiz uma oficina de fanzine e as pessoas gostaram. Oficina de quadrinho e as pessoas gostaram. Mas sem medir, mensurar. Então, é importante, hoje eu falo avalizine, né? Você fazer uma avaliação usando um instrumento de avaliação para que você tabule e você tenha dados percentuais e opiniões, de fato, e não ficar nessa coisa genérica. As pessoas gostaram, né? Então, eu digo sempre para quem é da área. Outra prática que a gente está usando nesse ambiente aí de fanzine, né? na negacionismo científico e na ciência é as fotonovelas, né? A gente está com um projeto agora que foi aprovado na UFSB, no edital de extensão popular ProEx. O projeto em si fala diálogo sobre saúde e sexualidade entre mulheres através de fanzine. Só que a gente extrapola, né? Porque falar de saúde é multidimensional e a gente consegue falar de outros temas, né? E a ideia é trazer a prática pedagógica com ciência e arte para abordar essas temáticas do projeto. Agora, a gente está trabalhando com foco em fotonovela, mas a gente vai variando, né? Cartozine, fanzine, jogos e está sendo muito bom. A gente, nas oficinas, a gente fala como criar fotonovela, seja ela no formato digital ou no formato impresso e aí a gente faz todo o passo a passo, né? E agora, a gente fez uma oficina recentemente que gerou nove fotonovelas, né? Do grupo e foi muito legal. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês que é outra proposta que a gente pode estar trazendo, né? Para trabalhar, para fazer sobre negacionismo científico, sobre ciência, para a gente pensar, né? Nossa área, seja ela qual for. E, gente, quando eu falo ciência aqui, eu estou falando, né? Meu lugar de fala é na ciência da natureza, da biologia, mas existem várias áreas, né? Da ciência, áreas de conhecimento e o fanzinho é interdisciplinar. Então, se apropriem para as suas áreas, tá? Não é... Eu estou falando da minha área que eu estou atuando, área de biociências e saúde e tal, mas pessoas aqui que fizeram oficina e que se apropriaram, né? Do fanzinho e da fotonovela, dos jogos, são da área da história, da pedagogia, da matemática, da física, da química, da antropologia, que eu estou me lembrando aqui agora de colegas, né? E, assim, é muito gratificante trabalhar com isso. Então, aqui são algumas produções, né? São várias páginas e a gente... E tem a minha produção também, como eu falei, eu sou parte das participantes, né? A gente dinamiza a produção, mas nós somos parte, né? E agora a gente está na reta final da montagem desse fanzinho coletivo. E o legal é que o fanzinho, ele traz essa dimensão, né? Do tripé da universidade, que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão. Por quê? Porque quando você trabalha com as publicações independentes, com os fanzinhos e tudo isso que eu estou falando de atividades lúdicas, né? Com ciência e arte, você traz uma perspectiva de um componente curricular. Então, você já está trazendo a questão do... dessa prática, né? É lúdica, essa prática pedagógica, com ciência e arte, na sua metodologia de ensino. Quando o aluno se apropia, né? Para ele fazer uma produção do fanzine, eu sempre digo que o fazer fanzine, ele não me interessa só o produto. Pelo contrário, é o processo. Nesse processo de criação do fanzine, o aluno vai desenvolver uma série de habilidades, de pesquisa, né? Que ele vai ter que buscar se é um fanzinho etnobotânico, ele vai ter que estudar sobre, sei lá, Mata Atlântica, os biomas, né? O tema que for passado. Ele vai ter que se... E aí, sim, ele vai fazer uma pesquisa em fonte bibliográfica. Então, é uma pesquisa, um trabalho de pesquisa. Envolve a escrita, porque ele vai fazer uma apropriação desse conhecimento, vai citar esse conhecimento, mas com a linguagem de divulgação da ciência para um público amplo, não vai ser uma linguagem acadêmica, então ele tem que fazer uma espécie de tradução, né? Então, vai envolver essa habilidade também. E outras, né? De negociação, de trabalho em equipe, de arte, né? De diagramação, desenho, design, de planejamento, de quantas páginas, enfim, envolve uma série de habilidades dentro desse âmbito, né? Além da questão da pesquisa em si para fazer o processo de criação do Zin, tem a pesquisa outra, que é quando o aluno, ele torna aquela produção um relato de experiência e apresenta esse trabalho no congresso, escreve o manuscrito para publicar. Então, isso entra no âmbito da pesquisa entre pares. Então, além de ter uma pesquisa para fazer a produção do Fanzinho, tem a pesquisa no âmbito acadêmico. E tem a extensão, porque ele vai distribuir esse Fanzinho em uma ação de educação popular na rua, na praça, ele vai se apropriar do Fanzinho para fazer a oficina de Fanzinho na prática pedagógica dele nos bairros, na unidade básica de saúde, se torna extensão, aplicar o jogo numa comunidade, numa ação de ensino formal ou não formal. Então, é uma... traz essa dimensão, e aqui tem imagens de alunos apresentando na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em eventos do CPEC, da UNEB, da Universidade Federal, enfim, então, produzindo jogos, produzindo Fanzine, produzindo oficinas, produzindo cartozines, então, é isso, envolve, como eu falei, pesquisa, ensino, extensão, e para finalizar, quando a gente pensa no Fanzine, nesse tripé que eu estava falando, vai envolver o planejamento e uma série de possibilidades, então, falando como professora, por um lado, tem gente que acha que Fanzine é muito fácil, é bagunça, como trabalhar com quadrinhos e jogos, mas não requer um plano de aula, um planejamento, você tem que fazer sua sequência didática, tudo é muito bem planejado e tem muitas possibilidades que quando a gente vai fazer um plano de aula, quem faz plano de aula sabe disso, é a gente que vai pensar como nós vamos fazer aquele plano de aula, a nossa criatividade, a nossa habilidade, a nossa familiaridade com as metodologias é que vai nos guiar a montar como a gente vai trabalhar com essa linguagem, então, existem métodos de desenvolvimento que é de cada professor, de cada contexto que ele se insere, de cada público que vai se trabalhar, então, trabalhar com Fanzine, publicações independentes, na área das ciências, contra o negativo científico, qualquer tema, requer a pesquisa e a criação para que a gente produza conhecimento, né? A gente também trabalha na questão que eu não falei muito aqui hoje, da transposição didática, eu não vou falar para eu não me, não fazer uma digressão muito grande, mas é uma área na, é um conceito na área de ensino de ciências, né? Que traz essa coisa de transformar o saber científico em um saber ensinado em sala de aula, para ser bem sucinta. trabalhar nessa perspectiva de Fanzine, a gente trabalha com aprendizagem, com a divulgação da ciência, envolve um tipo de avaliação diferenciada, como eu falei, que é focada não só no produto, mas em todo o processo, então, o professor vai estar acompanhando, vai estar avaliando essa produção, né? E, como eu disse, desenvolve habilidades diversas, de pesquisa, da execução, da criatividade, trabalho em equipe, socialização, oralidade, escrita, reflexão da própria prática, né? Então, como eu disse lá no começo, né? Quando eu estava falando de ensino de ciências, né? Quando a gente destaca o ensino de ciência, a divulgação, a alfabetização científica, a gente pensa em quê? Em criar um ambiente de aprendizagem que traga o questionamento, a reflexão de um ensino crítico, não é aquele ensino descompromissado, não é aquele ensino que eu não estou nem aí, vou dar a minha aula, que eu já ouvi pessoas falando assim, vou vender minha aulinha e vou para a minha casa, a gente não tem esse pensamento, né? A gente tem um pensamento de um ensino de qualidade, de uma educação que liberta, uma educação que transforma, que a pessoa compreende, aquela que eu tive, né? Com alguns professores e professoras, que eu compreendi, dá aquele insight, nossa, é isso, eu sou essa pessoa na conjuntura do mundo e eu posso, né, me transformar. Sim, eu não estou falando de meritocracia, viu, gente? Não acredito nisso. Estou falando da questão de uma transformação interna para que eu possa lutar, né, para transformar esse mundo que não está nada fácil, né, e que ele tem, sim, estruturas limitantes, né, que é para a gente conseguir ultrapassar só com a educação mesmo crítica e revolucionária para a gente primeiro poder compreender, né, para a gente se situar. Então, pensar em práticas com ciência e arte, práticas engajadas, né, criativas, é nesse sentido, pensar em metodologias que busquem construir conhecimentos, autonomia de pensamento, uma aprendizagem ativa, né, que seja realmente diferente, diferenciada. E aí, como eu, para fechar o tópico, né, que diante da complexidade dessa questão do negacionismo científico, eu falo sempre, né, essa ideia de que fanzine, quadrinho, jogos, atividades lúdicas, elas não são a panaceia para o problema educacional. Eles não são a salvação, né, não vão ajudar a ser, né, não existe essa salvação da pátria, né, nenhuma figura política, não existe essa fórmula mágica. O que existe é uma perspectiva de você pensar um processo, né, de uma educação popular, com ciência e arte, como prática de uma alfabetização científica, processual, continuada, e também uma alfabetização midiática, né, para que... E aí a gente se apropriando dessas linguagens que são potentes, criativas, que trazem a autoralidade, a afetividade, a humanização, né, essa coisa de ser underground, de ser marginal, me interessa muito, porque é uma coisa de você subverter, né, de você buscar o seu pensamento, o sua... Trazer a arte, a visceralidade da sua expressão para fora, né, uma prática dialógica, né, e já está sendo utilizada em várias práticas sociais, em ambientes formais e não formais de ensino, na vida. Então, fanzine, publicações independentes, elas são expressões que sempre existiram, né, e a gente da área acadêmica, da área da educação, a gente se apropria delas, principalmente eu, que gosto, né, eu sempre falo que para o educador, a educadora se apropriar dessas práticas, eles têm que ter essa afinidade, porque senão não convence, né, a pessoa não se sente fisgada por uma coisa que nem você gosta, né, então eu sempre digo assim, quer trabalhar com... Ah, eu gosto de filmes. Ah, então quer trabalhar com filme no ensino de ciências, então mergulha no mundo cinematográfico, para que você use essa linguagem de uma forma ampla, mais mergulhada, né, que não seja uma coisa assim, superficial. A mesma coisa, gosta de quadrinhos, então você lê quadrinhos, crie quadrinhos, ou às vezes a pessoa não cria, mas é apaixonado, né, leitor voraz e tal, então mergulha na sua paixão e faça a ponte com a área, né, que você atua. Gosta de fanzine? Cria fanzine, leia fanzines para que realmente sua prática seja, né, referenciada a partir de algo que te move e aí sim você vai, né, conseguir contagiar mais pessoas. Então eu penso assim. E eu deixo algumas perguntas, né, para a gente pensar junto, né, como a gente pode pensar estratégias de diálogo, né, que eu falei tanto aqui da educação popular, né, para superar os desafios do negacionismo científico. E a gente vive isso, a gente está num período que está se aproximando de questão política, de mais fake news, mais disputa, né, de discursos ideológicos. E o pior é a pós-verdade, né? Outra pergunta, como você tem lidado diante das ações negacionistas? Você se contrapõe, você briga, você tenta dialogar, como é que... Não vou dar resposta. Em seu entorno, quais os negacionismos você percebe? Não é só esse negacionismo da ciência, existem vários. Lá naquele slide que eu coloquei no começo, né, tem várias dimensões subjetivas, né, quais negacionismos a gente vê na nossa família, do nosso lado e dentro da gente, né? Você acha que os fanzines podem, de fato, contribuir para atuar nas dimensões subjetivas que o negacionismo abrange? Então, a gente trabalha com o fanzine. Será que a gente consegue tocar naquela questão das religiosidades, na questão do... das identidades pessoais, das identidades coletivas, da defesa psíquica? Será que a gente consegue? Talvez sim, porque o fanzine tem também a dimensão criativa que é subjetiva, né? Então, eu deixo aqui essas reflexões para a gente. Aqui é um HQ-forismo que eu fiz também na época que eu fiz aquela HQ, né? Só para deixar, assim, uma reflexão final. Enquanto a humanidade se eximir de sua responsabilidade diante da pandemia, a ignorância vencerá. A cura surgirá somente quando o ser humano se olhar no espelho e reconhecer nele seu verdadeiro e único inimigo. Então, é isso, Sansara. Aqui são os meus contatos. Será que eu falei muito, gente? Comecei quase uma hora falando. Então, aqui é o meu Instagram, meu e-mail, quem quiser. É só entrar em contato. Eu agradeço muito a oportunidade, o espaço, o convite. É sempre uma honra estar falando desse tema que eu gosto tanto, que é da ciência e da arte, né? Que são coisas que eu pesquiso e que eu faço, que eu crio há tantos anos. Obrigada. Oi, Dani. Que maravilha de fala, viu? Gostei muito. Nossa, incrível. Me chamou a atenção como que sua fala é fundamentada, né? Como que você não traz só a questão da experiência, né? Mas como que cada decisão que você toma na sua prática de divulgação científica e dos fanzines parte de uma fundamentação teórica, assim, muito sólida, né? E a maneira como você explica é muito clara, assim, você vai nas minúcias do assunto, né? Então, assim, não precisa ficar com medo que sua fala foi longa, né? Na verdade, sua fala foi muito esclarecedora. Realmente achei incrível, né? Aqui a gente já teve um retorno aqui da Caroline, né? Caroline que também fez uma palestra incrível ontem, né? Ela que também está aqui nos prestigiando, né? Gostou bastante. E eu trouxe aqui muitas coisas para trocar ideia com você, Dani, né? Sua fala me instigou, assim, vários assuntos, né? O primeiro que eu queria abrir com você que é mais uma questão que eu já vivenciei que dialoga muito com o que você trouxe, né? É como que a gente tem alguns estudos que, na verdade, são meio que pseudo-estudos, muito enviesados e que eles são comprados até por pessoas que são mais do campo progressista, né? Que são pessoas que a gente acredita que existe toda uma ideia que os conservadores é que são negacionistas e tal. Mas eu já vi uma coisa que, para mim, foi muito problemática, né? Foi quando eu decidi que... Eu fui 15 anos da minha vida eu fui vegetariano, né? Vegetariano estrito. Por razões de saúde, eu voltei a comer peixe, mas eu pretendo parar logo que for possível. e eu falava, às vezes, publicamente sobre a questão do vegetarianismo, mas falava, sim, não como militante, porque eu não sou stray edge, eu não pertenço a nenhuma causa, nenhuma associação. É uma prática da minha vida pessoal que eu nunca quis publicizar, né? Mas já aconteceu de eu fazer posts nas redes sociais, e é uma coisa que eu não faço com frequência e vim pessoas do campo progressista com as duas mãos cheias de pedra, né? Sim. E aí falava que vegetarianismo isso não influencia em nada, como que a minha dieta vai mudar o mundo, e aí eu mostrava estudos sobre como que o gás metano na atmosfera tem a ver com a emissão de gases por animais e tal, e aí o pessoal, ah, esses estudos são enviesados, são estudos comprados, aí eu falava, cara, é simples assim, você vai ficar refutando todos os dados que eu apresentar, se eximir do debate, vai achar que eu estou errado, é assim que vocês vão tratar o tema, vocês que se dizem de esquerda e não sei o quê, e assim, o pessoal muito combativo, muito combativo, depois eu fui ver que algumas dessas pessoas têm uma vida, assim, apesar de ser progressista, têm uma vida boêmia, então, gosta de dar uma carninha, de um churrasquinho, não sei o quê, e eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão de como que, até teve uma das comunicações ou das palestras, é tanta coisa que eu estou vendo aqui que eu não vou lembrar, uma pessoa que falou, assim, que a gente gosta de ser enganado, a gente gosta, às vezes, de algumas narrativas que são confortáveis para as nossas crenças, a gente não gosta de ser confrontado, e existem muitos estudos que a indústria da carne patrocina, tem muitos estudos que vêm de, inclusive, de universidades, de centros de pesquisa que estão ligados com a indústria da carne e bancam estudos muito enviesados, falando que a gente tem que consumir carne e tal, não sei o quê, e aí eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, sobre essa indústria, digamos assim, de uma fake news institucionalizada, a gente às vezes acha que fake news é só gabinete do ódio, aquela coisa mais da deep web, uma coisa mais subterrânea, quando, na verdade, a gente tem também uma fake news institucionalizada, a gente tem estudos que circulam aí que vêm de lugares legitimados, né, pela ciência, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu acho isso muito complexo, por quê? Porque, primeiro que, eu sempre falo, eu até tive a oportunidade de dar um componente curricular que era bases epistemológicas da educação, e, na mesma época, eu dei também um componente de bases do pensamento evolutivo, e eu me lembro que eu aprendi muito na época, por quê? Primeiro que eu falei, gente, a gente tem que entender que existem os tipos de conhecimento, né, falando de uma forma, né, genérica, assim. Então, eu não vou dedicar parte da minha aula de bases do pensamento evolutivo falando de criacionismo, porque o criacionismo não é um conhecimento científico, é da área religiosa. Então, no primeiro dia de aula, que era esse bate-papo geral, eu acolhi as falas e tudo, porque eu não tinha entrado no assunto. Eu falei, a partir da aula que vem, que eu vou entrar na emenda, eu não posso, não vou ficar falando de criacionismo, porque não é, por mais que vocês queiram discutir alguns grupos, né, mas não está na emenda, isso, eu estaria fazendo uma prática equivocada da minha, eu tenho que seguir o que está aqui. Então, esse conhecimento não é científico, eu estou aqui falando de ciência. Então, tinha isso, e quando a gente fala de outros tipos de conhecimento, aí você pode pegar o conhecimento religioso, dentro dessa ideia ampla, né, de bases epistemológicas da educação e tudo, aí você pode entender que é um tipo de conhecimento, mas não dentro do componente de base do pensamento evolutivo, né, e aí trazendo isso que você fala, né, é entender aquilo que eu falei, né, a ciência não é neutra. E aí, essa frase é dura, porque fica parecendo que eu estou tirando a credibilidade, e ao mesmo tempo eu estou colocando, é para a gente entender realmente a complexidade, porque a ciência, ela tem os métodos, tem os protocolos, né, que eu defendo, né, por exemplo, os da vacina e tal, não quer dizer que não tenha possibilidade de erro, não é isso. Como eu falei, a gente, existe os mecanismos que são as avaliações por pares, os mecanismos de controle, né, os protocolos, tudo, né, que ele tem que ser checado por todo mundo, tem que estar, tem uma transparência, e é isso que a ciência funciona e faz com que as fraudes caiam para o terra, né, graças a esse tipo de mecanismo. E como você disse, trabalhos que são financiados por corporações, que é um dos tópicos que eu falei no começo da minha palestra, né, de algumas linhas de conspiração, de algumas linhas de negacionismo, são financiadas por corporações. e não existe só corporação de um partido, né, existem corporações de linhas de pensamento diversas, né, então, embora historicamente as corporações que financiam esses movimentos de negacionismo estão ligados aos movimentos da extrema direita, conforme a literatura que eu citei, né, nessa palestra de hoje eu falei da Ana Moral, por exemplo, mas eu acho que teve outra citação que eu falei no começo. E aí, então, mas não é, a gente tem que olhar com um olhar crítico, né, é um olhar sem ingenuidade, então, ver lá na declaração de conflito de interesse ao final de cada artigo, olhar os financiamentos no final de cada trabalho, isso é fundamental, né, ver e entender. Agora, isso é uma lógica que não é qualquer pessoa, como eu estava falando lá, de alfabetização midiática, alfabetização midiática no sentido de você ver essa notícia aqui é falsa. Como o Rafael vai saber que é falsa? Porque ele viu que tem um erro de português, que botou lá o nome da Fiocruz embaixo, mas que tem alguns elementos gráficos que a gente já tem uma coisa até intuitiva que a gente já consegue captar quando uma coisa é falsa. Mas tem pessoas de outra área que não são alfabetizadas e tudo, que não conseguem perceber esses detalhes. É a mesma coisa dessa questão científica. Muitas vezes, como você disse, a pessoa até sabe que pode ser mentira ou sabe que é mentira e fala, mas é um estudo tal e se agarra. Eu vejo colegas, Rafael, que quando vai querer defender os argumentos, fala, olha, consegue, são pessoas progressistas, também, como você deu o exemplo, e consegue agir como uma pessoa conservadora, como uma pessoa negacionista, cita pessoas da área da ciência, entre aspas, que são conspiratórias, que são pseudocientíficas, mas que, para ela, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que criticam a ciência de forma geral, mas quando quer dar legitimidade a própria fala, em outros momentos fala, mas isso tem comprovação científica, mas tal médico, que é um médico que não é confiável, tem artigos publicados, então, ora, uma hora você critica a ciência e todos os mecanismos, as metodologias e tal, mas na hora que te apetece, você cita, né, saiu no artigo, então fica uma coisa confusa, a ciência muitas vezes esse discurso ele é usado em prol do interesse que a pessoa tem, então se ela quer dizer que o que ela está falando é certo, ela se vale de que é científico, e quando ela, e isso for usado na publicidade, em várias áreas esse recurso, né, é usado, mas só que aí a gente tem que botar uma lente de aumento, porque não é porque uma coisa é científica, entre aspas, que ela está isenta de problemas, e é como você falou, e às vezes a gente não consegue ter essa conversa mais aprofundada, porque quando a gente entra no detalhe, a pessoa já quer desqualificar a ciência de uma forma geral, e na verdade isso é como eu vi na mesa quatro, né, um pouco antes eu estava assistindo, vocês falaram alguma coisa assim, por exemplo, eu há alguns anos eu criticava o feminismo, e eu falo com meus alunos assim, quando você, na minha casa, com meu filho, com todo mundo, quando você critica uma coisa, você tem que ler sobre aquilo, você tem que entender aquilo para que você faça uma crítica com base, eu fui ler, fui estudar, aí eu entendi uma coisa, minha crítica não era o feminismo, era, aí depois eu me entendi como a interseccionalidade, eu entendi assim, eu ia para os eventos de quadrinhos, fui no evento que tinha uma mesa sobre racismo nos quadrinhos, em 2000 e, tem anos isso, muitos anos, acho que foi em 2013, e não tinha uma mulher negra na mesa, aí eu falei, como é que vai falar de racismo no quadrinho se não tem uma mulher negra aqui? E aí eu critiquei e tal, e eu fui atacada por algumas mulheres, e tal, feministas, e aí eu peguei aquilo e transformei numa crítica ao feminismo, e eu fiquei muitos anos nisso, aí eu comecei a estudar, ler, entendi, ah não, entendi, existem feminismos, e esse feminismo que eu bati de frente e tudo, eu não estava entendendo, era um deles, mas agora eu já entendi, existe o feminismo que trata as questões da mulher negra, indígena, quilombola, cigana, que é essa mulher que eu me identifico, que não é essa mulher que fica como um assinhar, que é a dona de casa que manda a mulher negra trabalhar para ela, que está no evento de quadrinhos e que acha, não me ouve, que fica me ridicularizando na rede social, e que eu ficava naquele embate sem entender, só depois que eu fui entender, demorou anos que eu tive que estudar, primeiro que eu fiquei com raiva e fiquei com resistência, aí depois que eu fui entender que existem feminismos e tal, e aí para fechar o exemplo que eu estou dando da mesa quatro, que eu fiquei pensando, é que hoje a gente está começando a discutir dentro da gente, porque quando mudou a política, eu falei, eu não vou criticar nenhum feminismo, eu vou ficar quieta, porque a gente não está nesse momento civilizatório, quando a gente melhorar, eu vou voltar a criticar dentro de uma civilidade, que aí a gente vai criticar para melhorar o que a gente pode, mas a gente está vivendo um momento tão difícil que eu parei até de criticar outros feminismos, porque eu acho que qualquer feminismo não está ajudando, então, eu acho que a gente, que é o que vocês falaram, eu já tive vezes que eu postei em rede social sobre um assunto ligado da esquerda, e eu fui atacada pelos meus amigos progressistas, porque eu não podia criticar, mas isso foi antes do que a gente está agora, porque agora eu não estou criticando mais nada mesmo, eu estou esperando mais um tempo, mas é como se fosse assim, a gente fica constrangido de levantar nos grupos de vegetarianismo e veganismo, eu tive que sair de grupos, porque quando eu criticava o dogmatismo das pessoas do grupo, eu era atacada, e aí, gente, estamos juntos, alô, eu sou do lado de vocês, e aí eu falei, não dá, sabe? Então, essa falta de diálogo que não tem nada, por exemplo, quando na época que eu parei de comer carne, eu falei, vou parar de comer carne, minha família não gostou, ficou achando estranho tudo, meu marido falou que ia fazer um churrasco para comemorar, tá bom, e ficou perguntando se eu ia exigir que meu filho parasse de comer carne, eu falei, não, então, assim, criou um estranhamento, né? Como assim não, né? E isso vale para tudo, então, eu acho que, quando eu falo de ser dialógica, de diálogo, é de verdade, e eu acho que a gente tem que assumir nossos negócios, como diz o povo, nossos BO, então, por exemplo, se comer carne gera uma série de problemas, e eu como carne, então, eu assumo, esse negócio de ficar, sabe, procurando, como você falou, ah, o pessoal quer achar desculpa, assume, assume, tem que assumir, tem situações, é melhor você assumir, sabe, tem coisa que não dá para manter, é melhor assumir, e aí, se frente àquele problema, você, pelo menos, puder minimizar, né, porque eu conheço também muitos veganos que eles não comem carne e fazem esse lado, né, pessoal, em prol da humanidade, mas são pessoas que não valem nada, que tratam, que são totalmente egoístas, antiéticas, antiéticas, e vários outros problemas, então, enfim, e eu acho que também não vale a pena a gente ficar mapeando o problema de um e de outro, porque nós mesmos já temos muitos problemas para a gente nos olhar, né, mas eu estou falando assim, então, fechando a questão, existem conflitos de interesses, né, aquele filme Não Olhe Para Cima traz muito isso, a coisa da gente olhar o mundo acabando, né, a gente já está num ponto de não retorno, né, em relação à questão climática e tudo, esse negócio de a gente estar perto do não retorno, para mim, a gente já passou, entendeu, a gente só está vivendo os últimos momentos que a gente não sabe quanto tempo vai durar, se décadas, centenas de anos, mas a humanidade já está num momento irreversível, acredito eu, de extinção mesmo, assim, massiva, né, e é isso que você falou, existem trabalhos sérios, existem trabalhos financiados, e nessa confusão, o que eu acho que fica muito claro, Rafael, é a questão dos, da elite mais rica do planeta, aquele 1%, sabe, é como se eles, eu sei que eu estou falando de um jeito que parece conspiratório, mas é como se essa lógica que a gente vive é só para manter como está, e naquela lógica do filme no olho para cima, é como se fosse assim, deixa as coisas irem ao máximo que der, porque quando as pessoas verem, vai ser um caos, e aí não vai ter para todo mundo, então, enquanto isso, a gente vai vivendo e vai levando, é mais ou menos isso, e eu acho que a gente tem que ter coragem no caso de ver, por exemplo, como você estava dizendo, se uma coisa, né, ficar pegando estudo falso, argumento falso, sendo da área, sendo progressista, como a gente se cobra, né, nossa área, tem que ser ético, tem que ser verdadeiro, tem que ser, com a verdade e tal, não fazer o que a gente critica no outro e tal, a gente tem que assumir, quer ter uma prática tal, é melhor assumir, olha, eu tenho essa prática, eu sei que ela é nociva, mas eu ainda tenho ela, eu estou buscando minimizar aqui e ali, do que ficar pegando notícia falsa e se igualar ao que a gente critica, né, então, por exemplo, na área da política, por exemplo, existem canais, mídias, né, que são mentirosas, eu, quando eu vou compartilhar a notícia, eu não pego desses lugares, porque é uma notícia que às vezes eu até, poxa, eu queria compartilhar isso, mas aí eu vou ver, está com traço de falso, eu vou fazer o que eu critico no outro, então a gente precisa ter ética, ter ética de forma geral, é isso que eu acho. Sim, não, é isso que você falou, é realmente, é, a gente vê muita má fé mesmo de vários campos, me recordei uma palestra que eu assisti de um pesquisador que na minha área de letras é um dos pesquisadores mais alardeados assim do país e era uma palestra sobre a era do antropoceno, né, que é justamente toda essa discussão que a gente chegou no ponto de não retorno, a era do antropoceno como uma era que pela primeira vez o ser humano se transforma numa força geológica, né, então não é mais uma influência da natureza que modifica o entorno, é o ser humano enquanto uma força da natureza e tudo mais e um certo momento eu perguntei pra ele sobre vegetarianismo, uma das raras vezes que eu me levantei assim num evento pra tocar nesse tema, mas é porque eu achei que tinha a ver e ele falou assim, eu acho que o tema não é relevante, a gente tem que discutir, por exemplo, a questão dos impostos, a coleta de impostos é muito mais importante e eu falei, cara, ele claramente fugiu do debate, né, ele tangenciou uma coisa que não tinha sentido porque ele se recusava a responder e aí depois eu vi no Twitter dele ele falando, se você for em Belo Horizonte você tem que ir no boteco tal, que tem o melhor torresmo e não sei o que, eu pensei, cara, é uma pessoa que nesse caso ele nem era um negacionista assim, que financia um estudo falso, né, eu acho que ele é um oportunista que se vinculou ao tema do antropoceno porque ele conseguiu fazer alianças de departamento com professores de áreas como antropologia que são ligados a esse tipo de pesquisa, né, então fazendo esse tipo de palestra ele estabeleceu um vínculo acadêmico mesmo com algumas figuras, né, mas o estilo de vida dele contradiz esse discurso que ele abraçou por oportunismo acadêmico e então ele vivia nessa contradição e não via problema nenhum nisso, né, e aí eu fiquei sacando, era até um professor que eu respeitava muito e depois disso eu falei, ah, não vou dar crédito não. Você falou o negócio, eu também voltei a comer algumas carnes, eu fiquei, eu acho que quase sete anos sem comer nada, mas não tem como mudar o discurso, Rafael, é isso, sabe, só de você falar da água, tem um termo da pegada ecológica da água, a água virtual que se gasta em um quilo de carne, na produção de qualquer coisa na indústria se gasta muita água, né, então, mas a carne é a indústria mais insustentável que tem, né, e a gente já tem outros caminhos, outras, outras estratégias, né, inclusive na carne vegetal que o pessoal não gosta que chame desse nome, que é muito boa, é muito parecida, inclusive na área do vegetarianismo, eu era atacada e outros, né, quando a gente falava da carne do futuro que é aquela, que é de ervilha, enfim, uma delícia, um gosto de carne, e o povo ficava assim, ah, mas vocês estão comendo coisa com gosto de carne, gente, é da conta, se não está comendo a carne, entende? Então, são brigas, é a coisa do ser humano, sabe, é muito difícil. Ah lá, vocês querem romper com a carne, mas ficam usando os nomes da indústria da carne, ou então você quer sentir o gosto da carne, mas não é a carne, sabe? É. Enfim. não tem um impacto, né, a questão não é, a questão é o impacto ambiental. Aí critica, porque existe a segunda sem carne, ah, mas é só a segunda, gente, vocês não estão entendendo, a gente está precisando de qualquer coisa, sabe? É um passo de uma luta, né? É, qualquer ação massiva, lógico, né, a gente precisa de uma coisa massiva, uma coisa mais, enfim, eu acho que o ser humano é a nossa, nós, né, nós somos o nosso maior problema, que nem o HQ-forismo que eu botei no, a gente se olhar no espelho mesmo, eu acho que é, a gente que é o nosso inimigo, é difícil. Tem uma pergunta aqui da Caroline, ela perguntou aqui, Daniel, em oficinas de fanzine de tema científico, tanto no processo quanto nas reflexões finais, você nota mudanças de crença quanto ao negacionismo? Fala para nós um pouco dessas experiências. Ó, eu percebo, eu vou falar de uma forma geral, porque eu nunca dei oficina com tema específico de negacionismo, mas sobre ciências, né, e de certa forma eu posso responder porque quando a gente joga um tema para a pessoa trabalhar, a princípio a pessoa, os alunos, eles já sabem que eles agem de uma maneira como se age a ser. Então, vamos dizer assim, vamos falar sobre biomas brasileiros. Eu acho que quem é professor e me assistir aqui, né, depois vai concordar comigo nessa, que é uma coisa de professora, né, que eu vou compartilhar que eu percebo. Então, aí eu passo biomas, aí o aluno, ah, tá bom, tá naquele fogo, né, ah, vamos, vamos, vamos dividir os assuntos, ah, o meu tema é esse, o grupo tal e tal. Então, fica aquela coisa, a princípio eu sinto que os alunos já sabem, eles passam para mim, ah, esse tema, eles já vão dizendo, porque todo mundo tem um conhecimento prévio sobre alguma coisa, né, e aí, beleza, quando eles começam a pesquisar, né, que eles vão se aprofundar, que aí eu vou dar as indicações de leitura, que aí sim eu boto para ler livro, artigo científico, para não ficar na superfície da internet, da coisa do blog, do Wikipedia, nada contra, mas assim, para a gente avançar mais na questão da leitura, da complexidade, até porque eu estou falando de aula na graduação, né, e aí, e tem essa coisa da tipologia, né, do que que vai ler para poder fazer aquele trabalho, e o desafio é fazer essa tradução da linguagem, né, para não fazer aquele material chato, com um monte de citação, nada disso, eles têm que se apropriar para poder fazer a escrita, e aí o aluno, nesse processo, quando eles vão ver, então, ah, isso aqui é moleza, né, aí quando eles vão se aprofundar, vem o que eu vejo, como eu vou dizer, o termo encantamento, que é aquela coisa de trazer em cada aula, professor, olha que massa esse negócio aqui, a gente descobriu isso aqui, olha esse outro autor, que vem a parte de cada grupo, que eu vou orientando, cada grupo, né, às vezes eu uso até uma metodologia chamada Arco de Magueres, adaptada para as oficinas também, que tem a etapa do problema da realidade, ponto-chave, teorização, enfim, e aí, nessas os alunos, e aí eles vão trazendo o que vai botar no fanzine, porque além da leitura, da questão científica, eles vão buscar curiosidades, coisas a mais para botar no zin, as imagens, a produção criativa, né, um desenho, faz uma montagem, enfim, então, isso se torna um processo de descoberta muito grande, e aí, como a Caroline falou, a coisa do negacionismo, da transformação, o que eu percebo é assim, às vezes eles vêm com a ideia prévia de um tema, e aí, na medida que eles vão pesquisando, eles entendem que não era bem aquilo, ou, e às vezes, com uma certa perplexidade, né, então, por exemplo, teve um grupo que fez um trabalho sobre Mata Atlântica, e se dá conta que a gente tem menos de 3% da reserva que tinha no começo de determinado momento, e aí vem com aquela tristeza, aquele pesar, de trazer as descobertas da pesquisa, como vai botar aquilo, né, e da dizimação da população indígena, que originalmente era de uma população, e hoje, então, vem aquela coisa, né, e isso é conhecimento agregado, de uma forma significativa, é ir contra o negacionismo, porque a gente está aqui numa região do extremo sul da Bahia, né, tem a população indígena, tem os machacali, tem os pataxó, rã-rã-rã, então, eles vão conhecendo sobre a região, sobre a nossa realidade, sobre o que, então, não é essa coisa de, ah, vou defender o indígena da Amazônia, é defender as pessoas que estão em situação de rua aqui na nossa cidade, é entender que essas pessoas estavam aqui, né, antes da invasão, né, antes de, da nossa, dos nossos pais, dos nossos avós, eles já estavam, e as terras que ainda tem a população indígena lá são as mais preservadas, e como é importante não só preservar as espécies vegetais como as espécies, né, eu ia falar das espécies humanas, né, fazendo analogia, que são raras, né, e que estão em extinção, e esse conhecimento, esse saber tradicional está morrendo junto, está sendo morto, junto com as espécies que ainda nem foram catalogadas, né, então, a gente está perdendo curas, medicinas, conhecimentos, apropriação e tudo mais, né, então, fazendo essa analogia do negacionismo, é a aquisição do conhecimento e o véu que vai caindo, né, porque começa o trabalho com o entendimento, e quando vai terminar o trabalho para fazer o fanzine, que parece ser uma coisa menor, ah, um fanzine, um fanzine, quando vai ver, faz um super fanzine, se eu mostrar para vocês cada fanzine que os alunos já fizeram, de qualidade, de beleza, de tudo, sabe, é muito gratificante, então, sim, eles se transformam, né, e transforma todo mundo, então, é por isso que eu digo que o fanzine, ele não é só o produto, é o processo, esse, por isso que é tão importante essa etapa, cada etapa da oficina, inclusive a socialização, porque aí eles vão socializar com os colegas, então, o que um grupo vivenciou fazendo o zine, o outro vivenciou outra coisa, e aí a troca, que é a coisa do processo criativo, com o educativo. Você falou do processo, né, eu tenho lido muito o Didi Uberman, que é um historiador da arte, e ele tem um trabalho muito interessante, assim, que ele fala sobre, ele diferencia a table da tableau, né, que é, table é a mesa, né, então, ele fala da mesa, que é tipo lugar de processo, e tableau, que é a moldura, né, que é a obra pronta. E é interessante, porque o fanzine, a própria natureza do fanzine, meio que renega a coisa da obra pronta, né, porque o fanzine, ele assume a artesania que está presente na obra publicada, por uma grande editora, etc., né, mas essa artesania, ela fica ali inscrita, né, é como se o fanzine, de certa maneira, ele fosse um depoimento do processo, né, e uma negação do produto, porque muitas vezes o fanzine não tem um ISBN, ele não tem uma ficha catalográfica, ele não está inscrito em todos aqueles mecanismos de legitimação da obra pronta, né, então, ele acaba sendo uma evidência do processo, né, é muito interessante. A gente fala, eu falo sempre o seguinte, gente, a gente está na área acadêmica, então, tem uma, eu tenho um dever de falar uma coisa aqui do zine, né, eu falo assim, vocês vão se apropriar do zine, vocês vão me contar depois, e eu fico tão feliz, Rafael, com as notícias que eu recebo de gente que fez oficina de zine comigo, professora, olha aqui, meu PIBID de química, aí manda 60 fotos, eu não acredito, que coisa linda, professora, meu TCC, sabe, é muita coisa que você vai jogando, de semente que vai chegando, né, então as pessoas se apropriam, eu sempre digo que eu não quero ser necessária, pode contar comigo, me procura, dou indicação em tudo, mas se apropria, vai embora, né, e uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu digo assim, o fanzinho, ele se tornou popular na coisa do faça você mesmo, da contracultura, né, da coisa de ser, né, contra o sistema, então gente, vamos honrar isso, né, zine fascista não existe, não vamos, aí eu fico falando assim, a gente tem uma coisa de, e isso que você falou é verdade, a coisa da Xerox, por exemplo, do zine ser, essa coisa de às vezes ter o que para alguém pode parecer um erro, ou uma questão estética mal acabada, não, às vezes a pessoa quer dizer que aquilo ali foi feito, tem a marca de um dedão, uma coisa que é para, e para mim isso é vida, traços de vida que estão ali, que fazem parte de uma história, de uma produção, fazer um fanzinho coletivo como o do projeto Cartozinho é outra experiência muito boa, porque a gente faz a produção do miolo coletivo, ou seja, todas as páginas são páginas que a gente fez uma coletânea, depois todo mundo montar o zine junto, montando os miolos, todas as etapas, todo mundo rindo, fazendo lanche, ouvindo música, e depois no caso do Cartozinho fazer as capas de papelão, usar tinta para pintar, usar a costura, então é uma coisa muito que a gente deixou de lado, que é essa coisa do artesanal, e também tem essa coisa que você disse que eu senti muito forte, que por mais que o fanzinho tenha essa reprodutibilidade, dependendo da maneira que você faz, ele nunca vai ser igual um ao outro, os meus zines, por exemplo, eu faço tiragens, mas geralmente, tirando os que são só de xerox, tem zine que eu faço uma parte à mão, ele nunca vai ser igual ao outro, então isso é de propósito, nunca vai ser, e tem os zines numerados, às vezes você bota o número do zine, então essa coisa de não ter ISSN, enfim, também tem zine que é acadêmico, que a gente vê que tem o gibio zine e tal, mas ele é uma opção, mas ele surge dessa produção coletiva também, e tem zine que não quer colocar por uma questão mesmo conceitual, eu não quero botar nenhum traço de instituição aqui, agora, eu transito em vários caminhos, porque eu trago o zine para a minha prática acadêmica, e às vezes os alunos botam a logo da UFSB, eu não vou dizer assim, ah, não bote, o zine é marginal, é, não, a gente está se apropriando do fanzine que não tem dono, que não é diária nenhuma, que é, é, independente, a gente está se apropriando no contexto acadêmico, agora, ele existe como uma mídia alternativa, como autoexpressão e tal, eu deixo isso muito explicado, né, então a gente trabalha de várias formas, se apropriando do zine no contexto institucional também, mas também no contexto marginal, fez ali aquela tiragem, às vezes é muito pouca, o que dá até assim, um pouco de, né, para quem gosta de fanzine e a gente quer o máximo de zine, a gente fica mapeando, quando alguém lança o zine, eu quero, eu quero, vamos trocar, ou a gente troca ou compra e tal, a gente quer, né, porque a gente sabe que é pouco, tem gente que faz uma tiragem de 15 cópias, 20, 25, nossa, eu quero esse zine, raríssimo, então é uma coisa que mistura, colecionar com curiosidade e saber que aquele zine vai sumir, ele é difuso, ele vai deixar de existir, e que ter aquele fanzine é um presente para quem gosta, então tem essa coisa também. É uma resistência também contra a questão de, da reprodutibilidade que você apontou aí, que é uma característica característica mesmo do capitalismo de divisar a reprodutibilidade como lucro, o fanzine vai contra isso também, a natureza do fanzine é contra muitas coisas. E é a impermanência, que é outra coisa que a gente tem dificuldade de lidar, que é a impermanência, porque o fanzine, ele nasce impermanente. Sim. O Ernesto Lemos, ele deixou uma pergunta aqui que é o seguinte, gostaria de saber como o meio acadêmico vê o fanzine. Ainda há resistência a esse tipo de trabalho pela sua informalidade? Eu vou fechar a janela aqui rapidinho, mas pode ir falando aí, Dan. Tá bom. Sim, existe, sim, uma resistência. Muitas vezes, eu percebo assim, o fanzine quadrinho é visto como algo menor em alguns contextos, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, porque quem é da área já sabe. Então, às vezes, o pessoal fala tanto de uma maneira, valorizando, olha, a Daniele trabalha com fanzine, mas que criativo e tal, mas tem muito ainda da coisa, ó, é dos fanzines, como se fosse algo menor, como se não houvesse um planejamento, como se não houvesse um engajamento, um trabalho sério, né, por trás. Então, tem as duas coisas. Agora, lógico que de uns anos para cá, né, eu até falo isso na oficina de fotonovela, né, porque as autoras que eu uso como referencial teórico na área de fotonovela trazem uma conceituação muito curiosa e pertinente que fala que a fotonovela, fotonovela enquanto, né, é um produto da cultura de massa, né, a fotonovela, ela, eu me aproprio dela enquanto linguagem para a área da educação, mas a gente está falando do conceito de fotonovela como cultura de massa. Ela surge como um produto importado, né, porque o Brasil, quando a fotonovela surge, ele não tinha condição de, é muito honorioso, né, fazer fotonovela, então, faz essa importação de fotonovelas da Europa e, com isso, traz toda uma representação, um estereótipo europeu para dentro do Brasil também, né, lógico, a questão colonial, e é uma mídia de massa, só que quando a autora faz uma reflexão do estudo de fotonovela no âmbito acadêmico, ela percebe que o estereótipo da fotonovela como uma subliteratura, alô, quadrinhos, né, como já foi taxado tantas vezes, como algo menor, porque a fotonovela surge como um subproduto do cinema, trazendo resumos de filmes e tal. É como se a fotonovela fosse um fanzinho do cinema, fazendo analogia, né, e aí vem como a mídia... E, ao mesmo tempo, o que gera um lucro muito grande para as empresas, na área acadêmica, era desprestigiado. Então, eu consegui fazer uma relação, como eu já estou pesquisando o quadrinho há muitos anos e fanzine, eu vi essa similaridade na fala da pesquisadora da fotonovela. Eu falei, olha que coisa parecida, né? Então, há alguns anos, a gente já... Eu considero superado, não digo que o quadrinho, ele já é privilegiado na educação, sim, mas décadas anteriores não era. A fotonovela ainda tem esse status de ser desprivilegiado na área acadêmica, seja como tema de pesquisa, e não sou eu que estou dizendo, são essas pesquisadoras, né? Eu estou corroborando a isso. E o fanzinho também, há alguns anos, a gente não ouvia falar, mas tanto o quadrinho como fanzine, já saíram desse patamar e já tem um espaço muito privilegiado na área da educação. E a fotonovela, espero que ganhe também. Então, o fanzine, ele é privilegiado, mas em algumas áreas. Então, lógico, se eu vou no evento da Aspas, se eu vou no evento das Jornadas Internacionais de Quadrinhos, a gente está numa bolha em grupos de pessoas que são da área de quadrinho de fanzine. Agora, você está numa escola, você está na sala de professores de uma escola básica de Teixeira de Freitas, você está numa escola estadual tal, você está numa sala de universidade, você fala de fanzinho, o pessoal ainda olha estranho para você, não sabe o que é e acha que você está brincando, que você é... Ah, como a conversa dos quadrinhos anos atrás. Quadrinhos, bagunça, a aula não começou ainda e você está lá fazendo seu plano de aula e os alunos... Porque eu trabalho com quadrinho autoral, desde o começo. Então, quando eu levo uma prática de quadrinho em sala de aula, é para os alunos fazerem todo o processo de trazer a ciência com quadrinho. Então, eu já ouvi muito o aluno falar, professora, que hora a aula vai conversar? E eu já estou na metade da aula. De tão desacostumada que as pessoas estão, agora não. Mas, assim, tão fanzinha, às vezes, os colegas, professores, têm essa visão atrasada ainda por serem de outras áreas de conhecimento que não é ligada à prática pedagógica, que não é ligada à área de língua portuguesa que trabalha com quadrinho, a gente vê mais, área de letras vê também. Às vezes, é de uma outra área e aí, olha para mim que sou da área que eu fui saber há poucos tempos que eu sou das ciências duras, que eu não sabia que a biologia era ciências duras. Eu comecei a fazer o curso de comunicação que eu não pude concluir, amava na UESC, rádio e TV. E aí, eu já era formada em biologia. Aí, um professor falou assim, ah, porque da área de Daniela é ciências duras. Ah, o que é isso? Ele disse, não sabia não? Eu falei, não. Aí ele, é, vocês são das ciências duras. Aí eu fui pesquisar, mas isso tem muito tempo, gente, nem vou falar quanto tempo tem para não me entregar muito. Aí eu falei, gente, então, quem é das ciências duras, né? Por exemplo, se um professor de química falar, trabalhando com quadrinho na biologia, às vezes pode fazer descrença, né? Mas eu acho que isso melhorou muito com essa, essa, o discurso das metodologias ativas na educação, de trazer jogos, gamificação, quadrinho, isso, ainda mais nesse contexto da pandemia, deu um salto, né? E eu acho que melhorou muito, mas ainda tem resistência, sobretudo essa visão, que eu vou dizer, assim, não, a gente não generaliza, né? Mas essa visão limitada, porque às vezes a pessoa tem uma abordagem tradicional, né? Na sua metodologia, que ela, ela não quer mudar, ela quer continuar, e aí quando vê alguém falando que trabalha com fanzine, quadrinho e tudo, ela acha ruim, ela critica, mas às vezes é só uma questão mesmo de limitação dela, ela não sabe e tal, e é isso, mas tem de tudo, e às vezes é, é inveja mesmo, ver que os alunos gostam, né? Se envolvem, às vezes, mas tem de tudo, né? Mas melhorou bastante. A quadra está rendendo. Melhorou bastante. Sim. Isso é, tem uma coisa que eu, meu correu aqui de comentar, de perguntar, que dialoga também com essa resposta que você deu, e com a pergunta do Ernesto, que é uma, eu comecei a ler um pouco sobre escrita criativa, que é uma modalidade que na minha área de letras, em outros países, a gente já tem, pós-graduação, escrita criativa, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, núcleos muito sólidos de escrita criativa, né? E eu descobri a escrita criativa como ferramenta pedagógica, que é uma coisa que na minha área não tem muito, né? E existe todo um debate de que, assim, a escrita criativa na sala de aula, ela oferece para o aluno a experiência da criação, em vez de ficar apenas estudando o que outras pessoas criaram sem ter uma noção do que é o exercício de criação, né? Essa experiência é concedida não necessariamente para formar artistas, né? Então, você está ali no ensino específico de um conteúdo, de uma epistemologia, você não está formando artista, você está dando... É o que você falou, você tem uma inventa para cumprir, né? Mas, quando você tem esse tipo de ferramenta que traz o criativo, o aluno pode ver os bastidores do que ele está fazendo, né? E a gente já tem na área de letras uma tradição de pensar esse tipo de prática, né? Tem um texto de 1979, se não me engano, do Silviano Santiago, da minha área de letras, que chama O Entrelugar do Discurso Latino-Americano, que ele cita lá o Roland Barthes, quando ele fala que é dos textos escrevíveis. Ele fala de textos que você lê que te dão vontade de escrever. Ah, que massa! Isso é uma coisa que eu adoro no fanzine, né? No fanzine, quando você vê, você pensa, cara, eu posso fazer. Eu ouço isso direto, Rafael. O fanzine, ele democratiza o nosso imaginário, né? É. Eu tenho uma certa preguiça de coisas superproduzidas, porque parece que te torna alheio, assim. Você fala, cara, eu nunca vou fazer isso, porque demanda orçamento, demanda uma mega estrutura, né? E eu adoro, eu adoro desenho que tem esboço a lápis no fundo, porque traz o processo e traz a democratização da prática, né? Então, eu fico vendo esse tipo de perspectiva, né? E a gente tem na área de letras também a escrita de si, né? Que na verdade não é da área de letras, é um estudo feito pelo Roland Barthes, né? Que é um teórico estudado em várias áreas. Então, assim, esse tipo de discurso já existe, né? Mas a prática, eu constato coisas como, por exemplo, um dia que um colega meu de trabalho virou para mim, não da instituição que eu trabalho agora, mas eu ainda morava em Minas, e aí um conhecido meu que é professor numa escola do interior, ele me procurou e falou assim, aqui, Rafael, eu tenho um aluno aqui que ele desenha, ele escreve, mas eu não sei lidar com essas coisas. Então, assim, olha aqui o blog dele, conversa com ele, tipo assim, é como se o menino fosse radioativo, ele falou isso aqui, conversa com ele, toma aqui o contato dele. Eu pensei, poxa, o cara é professor de literatura, eu fiquei indivinado, e eu fiquei pensando em que nível que ele, esse conhecido meu, teve, será que ele teve uma vivência criativa no ensino dele, para ele ter uma versão a não querer nem lidar com alunos que estão criando, então, assim, é... Eu recebo alunos assim também, Rafael, colegas que falam, esse menino aqui, ele desenha, ele faz super-herói, e eu não sou muito chegada super-herói, aí a radioatividade vem para mim, porque eu fico, meu Deus, o que eu faço com esse menino mas eu acolho, porque não tem essa, né? Mas é isso mesmo. Não, é muito engraçado. Bom, Rafael, esse negócio que você falou aí da coisa do Zinho tem uma história engraçada, porque eu, quando eu voltei a desenhar, meus desenhos, quando eu era pequena, eu desenhava muito bem para a minha idade, assim, perspectiva, algumas coisas, eu vou falar, de uma forma bem tranquila, não é eu estar sendo auto-exigente, não, é realmente, e nem estar sendo convencida, para a idade que eu tinha, eu desenhava bem, todo mundo falava tal. Quando eu voltei a desenhar adulta, lá para 2012, 2013, meu desenho estava pior, estava de boneco de palito, porque eu fiquei muito tempo e eu não estava conseguindo ter aquela habilidade, e desenho é prática, né? Eu acho que se eu nunca tivesse parado de desenhar, eu estaria muito bem, mas como eu parei, aí eu fiquei assim, e aí eu, só que o prazer de voltar a desenhar, suplantava o resultado, né? Então, às vezes, eu fazia uns desenhos que eu achava que não estava bom, feio, digo feio, eu tirava foto, botava no Face, e só tinha um like, que nem era de minha mãe. Mas eu ficava, apesar desse mundo dos likes, eu não me, eu estava feliz de estar desenhando, né? Então, eu botava lá, pensava assim, eu vou botar aqui para deixar o registro no meu Facebook, e ia postando. E eu me lembro que quando eu fiz o meu fãzinho de Sibilante, que foi de 2013, tinha muito desenho com problema. Então, problema de anatomia, tinha uma parte do desenho da cabeça dela que ela estava sem o cérebro, assim, a questão da cabeça do desenho era como se estivesse estranho. Tem uns que eu não sabia desenhar a mão, aí eu botava o braço para trás, que eu não sabia fazer os dedos. Então, essas coisas, que quando eu dava oficina de fãzinha, eu contava para os alunos, todo mundo ria. Eu estava vendo esse braço para trás, eu não sabia desenhar os dedos. E aí, eu me lembro que antes de contar, até, tinha gente que olhava o meu desenho, via que tinha problemas, via, e falava assim, achava alguma beleza no desenho e ficava entre ficar encantado com ver que não estava perfeito. E falava assim, nossa, gostei do seu fãzinho, então eu também posso fazer, né? Tipo, meio que esculhambando, mas ao mesmo tempo alojando, sabe? então eu ria, porque eu falava assim, eu entendi o que você quis dizer. Tipo, achou legal o resultado, o zine como um todo, tinha desenhos bons, mas tinha uns que não estava tão bom que a pessoa falava, então eu também posso fazer, né? Eu achava isso muito legal. E aí, eu falava assim, a ideia é essa, é que você faça o seu e a gente crie junto. e desde as primeiras oficinas, eu sempre tentava, eu digo tentava porque às vezes era muito corrido, fazer zine junto. Então, isso que eu vou mostrando na minha palestra, né? De eu fazer oficina e eu criar junto com as pessoas, porque para mim isso é importante. Depois daquela vez que a menina lá no Acre me questionou e me marcou para sempre, né? Porque eu não estava desenhando. Então, é ter a coisa de ter o meu discurso, então, se eu dou oficina de fotonovela, eu faço fotonovela, de HQ Florismo, eu faço HQ Florismo, de zine, e assim eu tenho seguido. E é bom que eu sempre estou criando, porque eu dou muito oficina e aí eu não paro. Mas também não quer dizer que eu vou fazer esse zine circular, porque eu estou percebendo de uns anos para cá, eu sempre estou criando. Mas, como eu estou dando muito e tem a coisa de ser professora, pesquisadora, a gente tem que, né? Você sabe disso, que você também é criador. Aí a gente acaba dividindo o tempo. mas o bom é que quando a gente traz a criação para a nossa prática, para o ensino e tudo, então, a gente não para. Então, como eu faço na oficina, então, eu garanto que sempre eu vou estar fazendo. Todo ano eu vou ter zine, porque eu vou estar criando junto com todo mundo. Então, isso é ótimo, né? Que eu não abandonei a criação, até para eu continuar com essa parte viva dentro de mim, que é tão fundamental quanto a outra, porque eu acho que a arte nos ajuda a seguir em frente. E uma coisa que você falou, que é a coisa assim, a gente não ensina a ser artista, mas a gente promove a expressão artística e isso é fundamental. E às vezes a pessoa já tem um artista lá dentro dela e é por causa de uma aula sua, que às vezes nem é. Eu me lembro que tem alunos meus alunos e alunos que não são das artes e tem a galera que dá as artes da UFSB que está vindo para mim. Ah, eu soube que você trabalha com isso, não sei o quê, então é bom que minhas aulas, minhas turmas são bem interdisciplinares e a UFSB também tem essa possibilidade, né? De ter alunos não só da licenciatura de ciência da natureza, mas tem alunos que vêm da matemática, da linguagem, vêm da medicina, vêm da... Como é? da área do BI de saúde, eu ia falar uma área específica que me chamou a atenção um dia desses, mas enfim, então tem alunos de várias áreas e o aluno às vezes vai descobrir, é das artes, mas descobre que é fãzinho comigo, que sou de outro colegiado, né? Às vezes fala assim, olha, eu vou ler, tá vendo? E lá na... Uma das coisas que eu usei como referencial quando eu estava no doutorado foi o manifesto Art Science, que é aquela visão de ser arte-cientista, que é a visão do artista e do cientista como parte de um mesmo ser, né? Então a gente... Vou procurar esse manifesto, eu não conhecia não. Art Science. Art Science. Não conhecia não, Art Science. É. Você falou isso dos desenhos, me ocorreu desse quadrinho aqui, que eu apresentei minha comunicação sobre ele. ele é desenhado pelo Robert Crumb e pela esposa dele, só que o desenho dele, tecnicamente, é todo bem resolvido. E o da esposa dele, não. Só que ela faz com ele e é muito legal, porque ela fica zoando o fato do desenho dela tecnicamente não ser muito bom e aí ela mesma faz umas setinhas. Nossa, um braço meu que está maior que o outro. então assim, e a maneira como ela explora o quadrinho é muito legal. ver a arte dos dois juntos é muito interessante. E a gente tem grandes quadrinistas que têm desenhos de vários níveis de complexidade e uma genialidade de roteiro, de metáfora visual, de tudo, que não depende dessa questão. Eu acho muitos, muitos mesmo, aquele André Dama, Elaerte, é porque agora não tem o da Joaninha, que são desenhos simples, mas eu amo, que são super geniais na proposta. Eu gosto mais disso do que de desenhista. Eu lembro quando eu comprei uma edição do Sandman, que é até desenho daquele J. Williams III, que desenhou Prometeia, tecnicamente o cara é um virtuose. Eu não gostei daquele quadrinho. Quando eu comento com meus amigos xiitas, eles ficam chateados, eles falam ah, seu herege, não sei o quê. Eu falo, cara, a leitura não flui, porque o desenho é tão detalhado, a diagramação que é tanto romper com o padrão que a leitura não flui. E aí eu fui ler outros quadrinhos mais alternativos, que o desenho isso é tecnicamente mais simples. Eu falo, cara, isso aqui para mim como leitor me agradou mais, porque a leitura flui melhor. E tem essa questão também que eu comentei dos textos escrevíveis, que para mim é um conceito muito precioso. Então, o virtuosístico me afasta em vários níveis, não só de não me incentivar a produzir, mas parece que o tempo todo você tem que se render para o desenho do cara e não para a narrativa. ele desvia o foco da narrativa. Então, geralmente, tem uns desenhistas virtuosísticos, tem o Bressia, que é argentino. O cara desenha demais, mas eu já li uns quadrinhos dele, eu não sei. Eu acho que tem também a questão da diversidade, de traço, de estilo, de tudo. E o quadrinho, a gente bem sabe que não é só o desenho, é toda a composição, o roteiro, o estilo da pessoa, a narrativa. Então, viva as diferenças e o que a gente... Claro que tem coisa que a maioria das pessoas gostam, mas o bondozinho é isso, que eu mesma tenho uma fanzinoteca particular que tem vezes que eu jogo tudo no chão e começo a me distrair a ler, reler zinho. e quando eu leio o zinho aí vê os traços, aí dá vontade de fazer, né? Você vê uma ideia de alguém, você tem uma outra ideia. Então, é isso, essa diversificação. Tanto é que eu falei, né? Que a coisa da etapa do processo criativo envolve ver outros fanzines. Então, eu levar os fanzines para a galera manusear é um momento de descoberta muito bom, porque eu acho fundamental na oficina. Você vê outras produções, né? e conhecei você, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e as texturas do papel, o cheiro, o tamanho, né? Um costurou, o outro usou tecido. Então, isso tudo, no caso do zinho, ainda tem essa artesania. Uma coisa tátil, né? Sim. Dani, eu vou só repassar aqui uma pergunta do Ernesto, né? para a gente fechar, o nosso tempo já está chegando no final. O Ernesto fez alguns comentários aqui que ele fala, né? A autoexpressão é uma qualidade do fanzine, só que a mentalidade tradicional do ensino é o contrário, respostas decoradas em que o aluno tem um papel passivo, só respondendo o que o professor espera. E aí complementa, né? Acredito que incutir nos alunos essa participação autoral é um dos desafios ao professor. e aí ele te pergunta, né? Se os alunos não têm uma resistência a fazer algo autoral num primeiro momento, né? É uma coisa que eu já vivenciei, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É. Olha, eu não sei, eu acho que em alguns momentos do começo, que eu já chego dizendo, né? No começo do componente, eu falo, a gente vai ter oficina de fanzine. Eu já trago. Como eu sou muito empolgada, eles, no momento, a leitura facial que eu faço assim é boa. Agora, eu não sei se eu sou muito otimista e tal. Agora, quando eu chego na prática, né? Quando chega a hora, aí tem a coisa, ah, eu não sei desenhar. Só que eu já tenho um monte de possibilidades para além do desenho, né? Porque o fanzine, você pode trabalhar com recorte e colagem, um fanzine de fotografias, e agora eu estou com fotonovela, né? Você pode fazer um fanzine de contos sem ter imagens. O fato de a gente trabalhar em grupos, né? Promove também a coisa de parceria. Então, sempre tem alguém que sabe desenhar. Tem a coisa de usar imagens. Aí, eu não gosto muito, porque eu gosto de trabalhar o fanzine todo autoral, né? Então, até peço que os alunos captem imagem. Então, vai usar fotografia. Tem gente que faz fotografia e desenha usando a fotografia como referência. Então, existem vários processos criativos possíveis. E, primeiro, eu já digo que o fanzinho não precisa ter imagem. Só em falar isso, já dá uma aliviada. Mas aí, quando chega no âmbito das possibilidades de imagem, que eu trago as possibilidades, eles... E a gente está numa era muito imagética, né? Então, eles ficam tranquilos, porque tem a foto, né? Tem a coisa de transformar as imagens, né? Tem a coisa da articulagem na mão, fazer o fanzine físico também, que é muito bom. E tem outras possibilidades. Às vezes, os alunos fazem um fanzine de vídeo e aí usam o QR Code para direcionar. Então, faz o fanzine impresso com algumas coisinhas pequenas, e a pessoa vai conhecer o zine no QR Code. e aí ele é redirecionado para vídeo, para uma página na internet. Então, fica essa coisa, né? Que extrapola o papel e que é direcionado para outros. É. Então, é isso. A gente tem o fanzine digital, né? Que é o fanzine em PDF ou no Canva. Então, quando eu faço a oficina de zine, eu trago uma gama de opções para que não... Não tem como. Não tem desculpa. Então, é isso. Aí eu deixo livre. Tem grupo que, ó, professora, eu vou fazer o fanzine físico. A gente vai fazendo papel. Eu adoro, né? E tem gente que opta por outros, né? Eu sempre peço que quem faz o zine digital me dê uma versão física para eu ter na minha fanzine-oteca, para ter o registro. Então, imprime pelo menos a matriz. Aí eu faço as cópias para os colegas para a gente fazer aquele momento de troca no final. Então, é isso. Eu acho que, em um certo momento, existe uma resistência, mas ela, com boa vontade, com tantas opções, a gente consegue superar com certa facilidade. É, eu tive uma experiência que, infelizmente, a pandemia estragou essa experiência que eu ministrei uma disciplina de prática pedagógica. Foi no início de 2020. e aí a própria coordenação do curso me deu uma sugestão que eu achei muito legal, porque eu tinha lançado um disco autoral, que é o disco Reenvolver, e que tinha uma música que é contando a história do Diógenes, do filósofo grego. E aí a gente teve a ideia de avaliação da disciplina prática pedagógica ser a feitura de um clipe sobre o Diógenes. E aí na hora que eu trouxe isso para os alunos, eles entraram em pânico, falaram, nossa, como assim fazer um clipe? O senhor enlouqueceu. Eu falei, gente, não é fazer um clipe profissional, vocês podem filmar com o celular, né? Tipo assim, o figurino do Diógenes pega um lençol da sua casa, não é nada caro, mega produção. E aí eu mostrei a música, e aí eles já começaram a dar as ideias, né? Porque tem um momento que o Diógenes, o Alexandre o Grande vai atrás do Diógenes, né? E ele navega por toda a Pérsia, vai para Atenas, né? A letra conta essa história. Eu falei, gente, dá para desembarcar ali, a gente pega um barquinho, pega ali no Rio Amazonas, e é o Alexandre chegando da Pérsia e desembarcando em Atenas. Então, assim, a gente filma com o celular, e aí os alunos estavam com muito medo. Quando eles começaram a empolgar com a ideia, veio o raio da pandemia, e a gente não conseguiu fazer o clipe, eu fiquei muito chateado por isso. Mas tem que voltar essa ideia aí, muito boa, eu acho que seria divertido. Ô, Rafael, eu acho que essa coisa, quando a pandemia chegou, pegou a gente, assim, de susto. Só depois que a gente conseguiu, com o tempo, fazer as coisas. Por exemplo, fazer uma oficina de fanzine logo no começo da pandemia, eu fiquei travada. Embora, antes de pandemia, eu já tinha feito uma oficina à distância, mas a questão da pandemia me deixou travada psicologicamente, mas, tecnicamente, eu já tinha feito. Engraçado isso, né? Eu só fui conseguir fazer depois. Agora, a de fotonovela foi outro desafio, que eu achei que, meu Deus, como é que vai ser isso? E saiu, então, faça. Eu acho que agora a gente já está com o retorno do presencial, mas eu acho que, mesmo se fosse no remoto, daria para fazer. só que agora, nesse outro momento, a gente... Ah, eu fiquei curiosa, viu? Acho que... Essa coisa é muito lúdica, Rafael, de fazer a filmagem, os alunos, as alunas, as participantes da fotonovela, contando como foi fazer a fotonovela, teve gente que já usou a foto que já tinha, porque são vários processos criativos, mas teve gente que fez a foto para a fotonovela, a gente ria, o pessoal contando, é muito bom. E isso deixa a gente vivo, não é? É muito legal. Não, é... É muito, muito entusiasmado. Por isso que eu quero ler esse manifesto que você falou, que é o manifesto Art Science, porque eu acredito realmente que congregar essas dimensões é muito rico, não é? Enfim, nosso tempo estourou mesmo assim, se fosse pela conversa em si, a gente iria a noite inteira, porque é muito legal. E, Dani, nossa, fico realmente muito agradecido, te agradeço aqui em nome da organização do Aspas Norte, foi uma fala incrível, um debate fantástico, temas muito relevantes, e te agradeço muito aí, e espero contar com você também aí nas futuras edições do Aspas Norte. Oh, Rafael, eu assim, agradeço o convite, foi uma honra ser convidada, esse evento que já está aí, em sua quarta edição, tão importante, tão necessário. Parabéns a você, ao Jean, pela organização, e todo mundo, toda a equipe, que a gente sabe que um evento se faz com equipe, e eu parabenizo, eu estou acompanhando algumas mesas, não estou conseguindo ver tudo, como eu falei para o Rafael, estou me recuperando da Covid, fiz de tudo, mas, infelizmente, eu me expus, tive que viajar, enfim, mas, eu agradeço, para mim, uma honra, eu acho que essa é a terceira palestra que eu estou dando com Covid, sem saber, essa é a primeira que eu estou sabendo, e falar desse tema, ligado à ciência, negacionismo científico, arte, fanzine, quadrinho, é revigorante para mim, e para mim faz mais sentido ainda, eu estar fazendo isso, engajada com a educação, e com alguma contribuição na sociedade, agradeço a quem estava aí com a gente participando, a Carol, Ernesto, eu acho que são eles, e a todo mundo que chegou aqui em algum momento, um beijo, e obrigado pelo convite mais uma vez, e vou mandar para o pessoal aqui da Bahia que está curtindo São João e que não esteve aqui comigo, mas que indicou muito interesse para ver, e um beijo a todos, agradeço pelo espaço e oportunidade, tchau. Ô, Dani, você está me lembrando aqui, eu tenho um amigo que ele teve Covid, e eu fui conversar com ele, ele estava normal, aí eu falei com ele, cara, você está bem, é porque você tem energia muito boa, então, sotera aquilo, eu acho que é o seu caso, você tem energia tão grandiosa, que a gente olha para você, sua fala brilhante, clara, sabe, ninguém falaria que você está... e três racinas no braço, esperando o meu reforço, então, graças à espiritualidade, à ciência, e também ao amor, obrigada. Mas, te desejo melhoras aí, e é isso, Dani, brigadão e... Beijos, valeu, até, tchau. Tchau. Tchau.